Olá pessoal, está começando mais uma edição do Carreiras no Canadá, o podcast que fala sobre jornadas de sucesso e essa jornada pode ser a sua também. Como você já sabe, naquela edição nós temos um convidado especial que vai contar um pouco da sua história e dar dicas também que vão ajudar você que está em busca de oportunidades aqui no Canadá. Bom, eu sou o Felipe Ramiro, ao meu lado está o meu amigo Rodrigo Goulart e antes da gente começar pedimos o seu apoio, se vocês puderem dar o like no vídeo para ajudar o nosso canal e se inscrevam no canal também. Não é isso, certo Rodrigo? É isso aí Felipe, hoje é um dia muito especial, para mim o meu grande amigo está aqui, o André, ele é um famoso vendedor de carro aqui em Toronto, já está aqui há muito tempo, então a gente está bem feliz com a presença dele aqui. Vamos tentar explorar ao máximo, não só a experiência dele, também sobre o entendimento dos carros aqui na América do Norte como um todo, é bem diferente do Brasil, então esse é o nosso objetivo aqui, tentar explorar tudo, não só a carreira deles, mas para mostrar um pouco para o pessoal o que é, como que são os carros aqui, qual que é a manutenção, uma ideia geral, tem várias pessoas que adoram o carro, então vamos aproveitar que o André está aqui, eu entendo muito, não é todo dia que a gente tiver que esperar de casa aqui. Então é isso aí André, conta para a gente, como é assim, como que surgiu a sua carreira, conta um pouquinho para a gente aí da sua... Olha, obrigado pelo convite mais uma vez, tá? Fico altamente elusoneado com as suas palavras aí, olha, famosíssimo, né? Estreando aqui com o André, é bom falar, olha aqui ó, estamos aqui estreando nossas canequinhas aqui, carreira do Canadá, hoje com o André. Vamos lá, eu comecei lá no Brasil, na verdade, quem começou foi o meu pai, meu pai tinha uma loja de carro, começou com um par de consórcio, comprar, ele corria de carro também, aí a gente começou, era uma empresa familiar, comprando carro, vendendo carro, a gente importava também carro dos Estados Unidos, quer dizer, eu ia desde pequeno, a gente ia para Miami, voltava, comprava carros lá e trazia para o grupo brasileiro, os clientes brasileiros, né? Às vezes encomenda, né? Pessoas famosas por aí que tem lá no Brasil, comprava carro com a gente também lá e a gente apareceu a oportunidade, né? De sempre trabalhar na área de carros, fiz também uma administração de empresa no Brasil, aí tentar administrar a empresa do meu pai, né? E trabalhei com outras lojas de carro, tudo também, para conhecer um pouco fora da área também, né? E ajudar no currículo da universidade, né? A gente trabalhou sempre muito com carro usado, mas a gente também comprava, no Brasil tinha muito o ágio, né? Quando eu era mais novo, a gente tinha aquela falta de carro, a gente conhecia muita gente na área, a gente comprava carro, tipo assim, em São Paulo, para vender no Nordeste, e carro do Nordeste vendia em São Paulo. Aí você fazia um fluxo de São Paulo, Recife, o Nordeste em geral, porque tem carro que vende mais no Sul e tem carro que vendia mais no Nordeste. Interessante. Aí, é bem interessante, você nunca vai imaginar que tem um nicho nessa área, você trabalhava nisso. Foi entrando, mudando o governo aqui e ali, a gente foi adaptando, né? Aí na questão de chegar as carroças que nós tínhamos, aí começou a importar carros nessa época também. Aí por isso que a gente conhece já um pouco mais, assim, na história de carros automáticos, conheceu um pouco mais os carros em si, né? Até eu estava conversando antes de começar, que meu pai corria muito no... Durante a semana eu trabalhava com meu pai, no final de semana, mas no final de semana, no domingo, em vez de descansar, eu estava no autógrafo. Meu pai corria de carro, quer dizer, eu respirava carro toda a minha vida. E você chegou a correr também, André, ou só acompanhava ele? A gente ia do de kart e tudo, mas eu ficava mais nos bastidores com o meu pai mesmo, né? Kart era bem legal e tudo, mas ele gasta bastante. Você já chegou a correr, Felipe, de kart? Não, ainda não. Vamos fazer isso, vamos fazer. Vamos combinar aí. Mas é, deixado, deixado. Vamos, vamos, vamos. No inverno mesmo? É, no inverno eu acho que é desafiador, né? Vamos esperar ficar mais quente. A gente vai esquentar o que ficou melhor. Ajuda, ainda tem pra tudo primeiro, sabe? Não que a gente não queira, né? É, claro. Mas aí, André, no caso, assim, isso já era uma... Você teve essa influência com o seu pai. Isso, isso. Mas você já tomou gosto ou foi algo que você estava meio receoso depois que você foi se acostumando? Olha, no Brasil, tudo não é muito fácil, né? Você tem... Sobe e desce, né? No Brasil. Você entra plano, você está vendendo bastante carro. Entra, muda governador, muda prefeito, muda presidente, você para de vender carro. Entra plano pro... Olha, olha lá. Isso era pequenininho, hein? Foi uma coisa que falaram que existia, né? Pro... Aí você para de vender um tipo de carro para começar a vender outro. Quer dizer, você tem que se adaptar no Brasil. Toda hora é uma adaptação. Tanto é, por exemplo, até sempre falo pro pessoal, foi muito bom eu ter saído da companhia do meu pai pra fazer estágio e outras companhias que você vê um pouco também o que o pessoal faz lá fora. Eu escutei falando nisso que você está falando de mudança. Não sei se é verdade também que eu não acompanho, mas parece que o carro usado no Brasil valorizou. O pessoal está falando de dinheiro com o carro usado agora, né? É, eu tenho muitos amigos que estão na área ainda, hoje, 30 mil reais, às vezes, mais caro do que antes da pandemia, o carro. Aqui também está. Aqui também estamos no mesmo barco. A falta de carro hoje, se for procurar um carro zero quilômetro, vai deitar de três até mesmo um ano de espera pra chegar um carro. Caramba! É, tem carro que está, digamos assim, a busca é tão grande por esse carro que eu falo, olha, a gente põe seu nome na lista, quando chegar a gente te liga. Eu não vou pegar nem mais depósito mais. Caramba! Então, tanta gente está querendo carro e não tem o suficiente, e o carro usado está 30%, 40% mais caro dependendo do carro. Olha, interessante, né? Não tinha noção total. Aqui também, eu achei que é um fenômeno local, assim, pelo visto, não, né? Não, não, não. Antigamente, pra você ter ideia, a gente tinha mais ou menos 5 mil carros usados no grupo, né? Hoje, 1.200? Caramba, caiu drasticamente. Drasticamente, drasticamente. Você vê os pátios na minha loja, na minha loja que eu trabalho, a gente fica com cuidado, só fechar as saídas pro pessoal não ficar passando direto, assim, cortar caminho na... Porque é de esquina, né, as lojas, o pessoal tenta passar direto, aí a gente tenta bloquear pra poder o pessoal não cortar o caminho. Tão vazio que tá a loja, né? Bem complicado, assim. Caramba, André. Mas voltando então lá, beleza, só pra continuar a sequência. Você tava lá, seu pai, como que foi? Você tava lá, já começou nesse ambiente e disse? Eu saí dessa área, fui trabalhar fora, na área de logística, no caso da faculdade. Nesse meu tempo, meu pai deixou de trabalhar lá no Brasil e foi pros Estados Unidos trabalhar com carro. E eu continuei trabalhando lá na companhia de logística no Brasil. A gente, fui trabalhar pra outras companhias também de carro, na área de treininho, você passa em vários lugares da loja de carro. Você conhece toda a estrutura, voltei pra área de logística de novo, aí daí apareceu a oportunidade pra morar fora. Aí eu fui morar nos Estados Unidos, primeiro. Pra fazer o test drive lá, né? Exatamente, né? Já conhecia bastante lá, trabalhei em outras áreas, como todo mundo vai, chega na hora e quer um dinheiro rápido, né? Aí eu fui trabalhar numa loja de carro nos Estados Unidos. Que meu pai trabalhava em uma outra loja e falava, olha, tá precisando de alguém pra trabalhar os domingos aqui. E qual que foi o impacto, assim, de você vender carro no Brasil e pra nos Estados Unidos? Qual que foi o seu primeiro choque, assim? Primeiro, você tem que falar três línguas, né? Onde eu vendia carro, né? Português, inglês e espanhol. Eita! Aí você chega lá e você falava assim, é, olá! Não, não era olá, era o hi. Mas como é que era essa experiência com as línguas no Brasil? Você já tava treinando pra isso ou chegou lá na hora e teve que se virar? Não, inicialmente, eu fiz um... morei um tempo aqui no Canadá antes, aprendi a língua aqui. Ah, você fez um intercâmbio aqui? Eu vim fazer, eu estudar, né? Nessa época, aí trabalhava também. Ah, eu cheguei no nível aqui de abraçar a mãe com Coca-Cola pra pedir Coca-Cola aqui. Naquele nível. Aí depois você vai melhorando, né? Aí eu voltei pro Brasil pra terminar a faculdade e tudo. É, mais ou menos como eu fiz. Eu vim primeiro fazer um intercâmbio aqui durante a minha faculdade com bem novo, assim, 23, 20 e poucos anos. 23 anos também. É, legal. Aí começou a paixão, então começou antes, né? Essa ideia, já viu? Você imagina, eu me lembro, eu tenho foto de criança, tipo, 5, 6 anos, eu, meu pai no autódromo, eu botando os parafusos na roda do carro dele. Caramba! Eu tenho foto deles de pequeno, eu colocando esse parafusos lá. Meu pai não trabalhava na época com venda de carros, era outra área, mas ele sempre corria. Aí quer dizer, eu tava sempre rodando no Nordeste, ele corria, o campeonato de marcas, de pilotos, né? A gente rodava o Nordeste e a gente acompanhava tudo isso. Aí foi mudando o foco, o Brasil tem que ser versátil, toda hora tem que estar servindo na extinta, né? Você virando. Aí foi trabalhar com o carro, foi daí que surgiu tudo, né? Aí, voltando para os Estados Unidos, eu comecei a trabalhar os domingos, só para tirar a folga do rapaz. Ah, claro. Domingo, domingo. Aqui também. Aí eu, tirando a folga do rapaz, eu vendia mais carros que ele durante a semana inteira. Nossa! Só no domingo. Aí o pessoal falou, não, mas você, acho que vai ter um lugar para você aqui na roda. Depois dessa, né? Como não, né? Acho que tem um lugar para você. Mas era muito diferente, assim, de vender carros, assim, no Estado... Qual que era a dificuldade de vender carros nos Estados Unidos e no Brasil, se comparando os dois? Olha, é assim, entre Brasil, Estados Unidos e Canadá, a diferença de vender carro, você tem que gostar, em todo lugar, no Brasil, no Canadá ou nos Estados Unidos. A diferença é que você, no Canadá e nos Estados Unidos, você tem mais linha de crédito. Você chega para comprar um carro, você vai sair com um carro financiado ali, nos Estados Unidos, aqui é um pouco menos, é um pouco mais seguro, não é bem assim. Peraí, vamos dar uma analisada para te entregar o carro aqui, é bem assim, nos Estados Unidos você chega, te dou a chave, você vai embora com o carro, né? Sem carteira, com carteira, o que você tiver lá, o risco, você sai. Ele quer vender, né? Ele quer vender para você. Do jeito que for. Do que for. Eu tenho lá, por exemplo, a diferença é que eu tenho lá 23 bancos para atender o cliente. Aqui eu tenho 8, 9 bancos. A diferença é brutal, assim, em termos de acesso à linha de crédito. Sim. É bem interessante essa parte. Sendo que nos Estados Unidos você tem essa parte de legal. Eu estava lá em período de você esperando para... Apliar em status, né? Você está esperando ali sair aquele papel que toda hora no site, você fica preso, tudo. E o Canadá foi muito mais simples. Apliquei nos Estados Unidos. Até hoje, né? Acho que os programas migratórios para os Estados Unidos são muito complicados. É possível, mas é muito difícil. Muito difícil. É mais acessível agora para o Canadá, né? São vários programas e tal, então facilita mais até para diferentes áreas, né? Exato. Eu estou brincando com o pessoal. Você casa com a americana ou casa com a cubana lá que você... Não, mas a gente tem histórias, André, inclusive de pessoas próximas da gente que casaram com a americana e mesmo assim foi difícil. Ah, sim, sim, sim. Não é garantia ainda, né? Não é não, não é verdade. E te perguntar, André, porque você veio numa época assim, acho que na época que o André veio, me corrija se eu estiver errado, no TX Presenter, que você já está aqui no Canadá ou já tem quanto tempo já? Olha, eu cheguei em 2009. Ah, foi antes dos programas, né? Em 2008, a gente começou a estudar o programa de... 2007. O programa, aí tinha o Ski Worker. Era o programa, por exemplo, para cá. Você tinha que ter uma profissão, que tinha demanda, tudo. Aí eu tinha uma profissão, minha esposa tinha três profissões. Aí eu disse, não, vamos botar minha esposa aqui na frente, né? Ela tem mais profissões, vai entrar aqui, alguma coisa vai dar certo. O processo foi tão rápido, tão rápido, que a gente... Rápido assim, um ano, né? Um ano e pouquinho, que a gente pegou a gente meio que surpresa, porque a gente, na ingenuidade, mandei os passaportes, mas o vencimento do passaporte vencia, tipo, três meses. Ah, é. Ele bota para você entrar no país no período do passaporte. Aí a gente tem que desfazer de tudo lá nos Estados Unidos para poder... Para conseguir ir para cá. É, e isso é importante que a gente fizer. Nós não somos, de novo, né? Especializa em imigração, a gente não entende, a gente tem... A gente sempre gosta de citar, a gente fala baseado nas experiências nossas, nas experiências dos nossos convidados. Exato. Então, se eu posso estar errado também, mas que eu entenda, antes do X-Present tinha vários programas, né? Tinha, tinha. E eles pegaram e falaram assim, já que tem um montão aqui, vamos pegar junto, vamos fazer um compiladão e colocar. Mas, assim, de novo, né? Gostaríamos de ter a jogagem de imigração aqui para poder explicar isso melhor, para ver como que é, enfim, nós somos só... Sim, aí até para quem quer uma informação mais específica sobre imigração, buscar um profissional licenciado. Certificado licenciado, exatamente. Eu achava interessante, o pessoal me ligava, né? E falava, olha, como é que é o processo para ir para o Canadá? Eu fiz, olha, entra no site do governo canadense, porque muda a cada seis meses. Toda hora muda isso aí. Aí, eu fico, oitão, procuro alguém especializado mesmo, porque eu não tenho como de passar. Minha experiência para entrar aqui é uma, ou liga a outra, a sua, eu não sei como é que foi a sua, mas... Cada um tem uma área. Você mexe a chapéu e passou por esse perrengue aqui. De alguma forma, né? É porque não é fácil, não é fácil. É um processo, tem que seguir e vai dar certo, né? Seguir aí, achar uma linha boa para entrar no Canadá. Mas aí, beleza, você aplicou, conseguiu, veio para cá. E qual foi o maior choque? Porque você conhecia as pessoas aqui ou você teve que comer... Porque... É um recomeço, né? É um recomeço. Geralmente é um recomeço. Quando eu morei antes, eu tinha alguns contatos, mas não era muita gente, né? O network era pequeno, na área de carro nenhum, praticamente. A gente vai para a primeira coisa que aparece, né? Fiz, olha, vamos voltar, aí vamos... O que dá dinheiro rápido? Tem que sobreviver, né? Sobreviver. É, claro, né? A gente foi para a construção, mas sempre pensando em voltar a parar de carro. Que é o sonho, né? É o sonho, né? O sonho, trabalha com o carro, sempre trabalhei com o carro. Eu até brinco com o pessoal assim, às vezes. Mas teve um pequeno empurrão, tipo, acidente na construção, né? Viz, um pequeno empurrãozinho, né? Aí, eu comecei a fazer a entrevista e você vai se preparando também. Porque na primeira entrevista você vai e você vai, não, é de primeira que eu vou entrar, né? Aí você vai, conhece, vê o que o pessoal está precisando, vê como é o sistema que eles trabalham, tudo. Já na segunda vez, já coloquei o currículo e já consegui entrar para vender carro. Foi bem interessante. Até hoje eu lembro da entrevista, era uma gerente da loja, do grupo até que eu trabalho hoje. Ela não está mais com a gente lá. Ela chegava e aparecia, olha, já perguntando, que hora você pode começar? Porque tantas experiências que eu passei para ela, ela fez, olha, trabalhei com o carro aqui no Brasil. Tinha a carteira de clientes lá nos Estados Unidos. Está aqui o pessoal, os comentários, tudo. Era para Orkut, né? Orkut. Entregou a idade agora. Você tem esse Orkut aqui, são meus clientes, olha. Entendeu? Aí depois tem uma coisa nova aí, lançamento, o Facebook está entrando na área. Aí eu fico falando essas coisas e parecendo velho, né? Não sei o que. Eu fico tendo livro de história e falo... Mas aí, André, assim, como é que você sentiu muita diferença quando você chegou, começou a trabalhar na área aqui no Canadá, comparando com os Estados Unidos, por exemplo. Ajudou muito ou ainda assim teve que suar bastante aqui para se adaptar com a cultura daqui? É assim, a cultura canadense é um pouco bem diferente do americano. O povo americano é tudo para ontem. Como a gente falou, você chega no carro, tem que sair no carro na hora, não precisa de carro para ontem. Aqui tem todo um processo, tanto que precisa ser feito um safety, o pessoal já sabe. Ah, tudo bem, em quatro dias, em cinco dias, você pode me tragar o carro? Não, não, traga amanhã, espera aí. Ou então daqui a dois dias. Mas a gente tem que se adaptar à maneira que o canadense, o ritmo canadense é um pouquinho diferente também. A cultura dele é diferente do americano. O americano pensa mais em um tipo de carro, o canadense é mais um pouco outro tipo de carro. O público brasileiro também é outro tipo de carro. É sua mentalidade diferente. A gente tem que se adaptar a um pouco isso. E eu achei engraçado que no começo não tinha quase nenhum público brasileiro. Eu comecei atendendo um brasileiro, aí o outro mandou outro brasileiro. Aí vai indicando. Aí vai indicando, vai indicando. Hoje a gente fala com um monte de gente por dia, a gente tenta ajudar no que pode todo mundo. Até mesmo quando eu não estou aqui na região de Ontário, a gente tenta dar dicas para poder ajudar a pessoa. Mas eu acho que o brasileiro que procura normalmente é porque ele não tem uma segurança no inglês. Ele prefere, ou pode até ser que tenha, mas ele prefere um brasileiro, né? Porque já... Ficar mais confortável. Alguém da mesma cultura, ficar mais tranquilo. Olha, eu tive gente já com experiências ruins, mesmo tendo segurança de falar inglês, indo para algumas lojas e não sentia confiança no que estava comprando. Porque alguém passou por uma situação ruim, alguém não sabia de um trâmite, aí ficou com aquele medo. Muita gente me liga e diz, olha André, eu comprei um carro assim, assim, assado, eu gostaria de trocar agora. Aí quando eu vou ver o histórico, olha, você sabia que seu carro teve um acidente de 10 mil dólares? Você sabia que seu carro, ele é rebuilt tile? Rebuilt ou então salvaged? Aí ele, como? Nem sei. Como? O que é isso, né? O que é isso? Aí ele diz, olha, você tem que declarar isso a você quando você compra o carro. Alguém te informou isso? Não. Aí eu falei, deixa eu ver tua nota de compra. Aí quando eu vou ver, tá lá declarado e botou o inicial do lado. O pessoal chega pra você, ó, inicial aqui, assinatura aqui, assinatura aqui, assinatura aqui. Você tá lá empolgado, querendo comprar o carro, receber seu carro e... E tem outras coisas, assim, de diferenças culturais, eu não sei, né? Porque eu fico imaginando, porque aqui você, por exemplo, eu tenho dois jogos de pneus, né? O de verão e o de verão. Eu não sei se por aqui, o canadense, ele já nasce sabendo isso, né? Isso. Eu não sei se, tipo, um cara que vem, eles vão ter esse cuidado, né? De passar algumas recomendações básicas pro estrangeiro, né? Exato, exato. Eu até tenho situações engraçadas, né? Porque no Brasil a gente chega no posto de gasolina e faz assim, olha, completa aí. Tem gente que faz, André, você pode ir no posto me ensinar como é que abaixar seu carro? Começa por aí, daqui no tempo de frente isso, né? Deixa isso aqui. Aí você vai lá, abre o vidro, procura... Não tem ninguém aqui. Pode que vir, mano. Não, toma uma bujinha, vem cá. É que eu boto, eu quero captar combustível, cara. O que? O cara lá ali, o que? O que? Te vira, meu amigo. Te vira, meu amigo. Outras coisas simples, né? Que lá no Brasil o pessoal chega, pega a água, põe lá no limpador do parabresa, põe no radiador e vai embora. O que acontece com a água abaixo de zero? Aí muita gente me ligava, comprava um carro comigo na primavera, no verão. Tava no outono, chegando o inverno. André, ó, parou de funcionar o negócio aqui, André. Aí hoje, por causa de todos esses perrengues, eu criei um manual no Brasileiro. O manual do Brasileiro não quer andar. São dicas na parte de pneu, seguro, lavar o carro também, porque tem coisa que a gente não sabe. Você chega lá e diz, olha, eu quero lavar o carro. No Brasil, você chega no... Tem um manobrista ali com balde? Não, lava o carro pra mim aí. Aí, João. Aí, João, lava o carro. Ou então vai no lava-jata, ou até pra lavar o carro, 60, 50, sei lá. Aqui você tem que passar na máquina. A maioria dos locais, aí eu dou a recomendação minha, o que fazer, né? Eu, minha preferência é nunca lavar com máquina de escova. Porque você... Aquela escova, acho que nunca limpa direito. Dá uma raiadinha, né? Pode dar uma raiadinha. Eu sinto isso toda vez que eu vou passar. Eu sinto isso, eu falo, cara, mas o que que eu vou... Eu fico pensando, o que que eu vou fazer, qual que é a minha outra opção, cara? Tem o Touchless. Então, mas... Tem duas companhias que tem o Touchless. Mas é mais caro também, não é? Não, não, é mais pra isso. Na faixa de 10, 12 dólares, até 15 dólares. Depende do shampoo, 10 shampoos. A gente vai pegar anotações, já sempre ganhando. O manual já vai passar no manual pra gente. Na verdade, eu vim aqui pra vender um carro, né? Isso é engraçado. A primeira vez que eu comprei carro com o André, né, cara? Assim, eu comprei já dois carros com o André. Ele falou, cara, eu não quero te vender um carro. Um carro qualquer que eu vejo. Eu quero te vender 3, 4, 5. Exatamente. Exatamente. Mas se tem gente que é uma mentalidade dessa pessoa que te aproveita do outro aqui, eu vou fazer um gol aqui de letra, vou tirar o maior proveito desse cliente. Você acha que esse cliente vai voltar pra ver ele? Não vai. É, eu costumo dizer que é a tática do vendedor de álbum de formatura, né? O cara que chega ali e fala aquela coisa, ah, não, isso aqui é sensacional, os momentos e tal, marcante. Não, quanto é que é? Aí a mãe começa a chorar, ah, quanto é? 2 mil reais, aí eu pago e tal. Chega lá, caramba, que isso? Pagou tudo isso. Eu tenho essa mesma sensação nas fotinhas de criança lá. Toda, a cada formatura das crianças, chega um albinho lá na... Olha, esse magnéticozinho, esse ímã de geladeira, porque você... Não tô com as filhas na... Tô com o filho mais velho já, né? Chega lá toda hora. A minha pessoa, compra, vamos comprar. Aí tem lá, na minha geladeira, cada ano é um lá. Tá cheio já dos meus dois filhos, lá tá de ponta a ponta as carinhas dele. Dá pra ver evolução. É bem interessante. Na questão do... Voltando ao manual do brasileiro, a gente brincando, sempre brinca com o pessoal, eu criei isso porque as pessoas passavam necessidade, porque é pela inocência mesmo. Você tá acostumado com... Tem um hábito, vem pra cá, você nunca vai se tocar naquele detalhe. Você tá sempre habitado no Brasil. A gente faz isso. A gente tenta ajudar essa questão simples de lavar o carro. A gente vai falar lá da minha dica. Tem oxidação do chassi também, uma coisa que... Você não precisa ter culpa no Brasil, né? Não tem sal, não tem... Ah, é, não tem nada disso, né? Eu sempre falo pro pessoal, olha, sempre você vai ver filhas enormes após de uma nevasca. Por que isso, André? Não, porque o pessoal tá tirando sal do carro. Porque o carro fica branco. Mas não é da neve, é branco do sal. Aqui em Ontária, a gente joga sal na rua. O carro vai passando, vai esmagando, vira um pó, uma lama, vai e toca no seu carro. Aquele sal vai pra canaleta das portas e fica impregnado dentro da porta do carro. É por isso que a gente tem que lavar o carro a cada dia depois de uma nevasca. Mas geralmente até quanto tempo após a nevasca? Alguém ficou preocupado. Alguém ficou preocupado. Ficou... Acabei lembrando aqui. Meu Deus, vou acabar o podcast de pegar lá o carro. Rapidinho, pessoal, suba aqui, daí a pessoa volta. Só um minuto, né? Rápido, só uma pausa, pessoal. Mas direto acontece isso. Eu falo pro pessoal, olha, a pior coisa que tem aqui é o sal. Por quê? O sal tem a humildade. Aquela parte que tá aberta do carro, que tem um ferro exposto, vai criar uma camada de ferro, acho que é uma proteção. Que o ferro faz isso. Ele se protege daquela forma ali. Aí vai enfraquecendo, abre um buraco lá depois e você deprecia o seu veículo. Aí a gente fala pro pessoal, lava o carro. Se não quiser, põe a proteção de ferro e de você se proteger. Aí, Felipe, quando o seu carro ficar assim, você vai ao André e compra outro. Hoje eu já vou voltar de metrô. Não vou gastar tanto de metrô já. Alguém fez o leasing, o soco. Ele tá meio preocupado. Eu tava conversando com ele anteriormente e falei, olha, todo mundo tem um perfil. O perfil de leasing é o perfil de financiamento. A gente troca e sempre pode encontrar as pessoas. Isso é bom mencionar. Pergunta também, André, essa dura. O pessoal me liga e diz, André, esse negócio de alugar carro não é pra mim não. Eu fiz, peraí, calma. Não é bem assim. Porque quando eu faço o financiamento, o carro é meu. Eu fiz, peraí, você vai dar alguma entrada? Não, 100%. Então o carro não é assim, é do banco. É 100% é do banco ainda. Você não pagou ele. No leasing, você vai chegar num período que você vai estar lá de 3 anos, você vai trocar de carro, você não vai levar nada negativo pro outro carro. Tenta trocar o carro em 3 anos, quando você dá no financiamento 100%. Você tá devendo ainda a fortuna pro banco. Quer dizer, o carro não é teu. Você tá pagando ainda o carro. Cada pessoa tem um perfil onde pode se encaixar. A gente tenta ajudar ela a encontrar qual é o melhor perfil. Claro, tem gente... Não, eu sou acostumado com o financiamento. Não sei que esse monstro aí, escondido nessa caixinha que você tem aí, eu vou pro financiamento. Tanto é que o público brasileiro é maior, o número, na sua grande maioria faz o financiamento. O leasing tem umas regrinhas, né André? Você pode comentar aí, mais ou menos, no geral, pra galera entender? Tem, tem. Você tem um limite de quilometragem, você é responsável pelo carro, por exemplo. Pequenos danos, parabéns é trincado, pneu careca, arralado. E cada hora que eu falo uma coisa, eu fico com a cara de preocupado aqui, não sei. Não sei, porque abre o olho. Peraí, acho que é melhor a gente só falar do financiamento mesmo aí. Mas a gente explica, tem proteções que você compra, que é baratinho. Caso ocorra um problema, no final você retorna aquele carro que não vai dar problema pra você. Mas o grande X da questão é falar pro pessoal, olha, se for leasing, tem que saber quanto tempo você vai utilizar esse carro, qual a quilometragem que você vai colocar nele. Por quê? Se você vai estourar a quilometragem, você vai ter, tem gente que me ligou, me ligou e fez, olha, eu peguei um leasing e tô fazendo entrega de comida e de passageiro. Fazendo passageiro. Quer dizer, você vai estourar muito essa quilometragem. Porque é 20 mil, se não me engano. 20 mil, você pode escolher, 16, 20, 24 por ano. Aqui em média, 20 mil quilometros por ano, dá e sobra da pessoa normal. Ah, se for fazer entrega, vai lá. Não, tem gente que faz 60 mil quilometros, bota num ano no carro. E também, se é aquela pessoa, aquele famoso moedor de carro, né? O cara que detona o carro também não compensa, né? Cada sinal é uma largada. Aqui tem também, o pessoal que se alargando aí, que leva as multinhas. Agora, André, eu tenho uma curiosidade, assim, sobre, um exemplo, pra essa área que você trabalha. Como é que funciona essa questão de certificação? Tem alguma coisa nessa linha? É, isso é importante. Qual que foi a barreira pra você? Você falou da primeira entrevista também. Exatamente. Por exemplo, quando eu cheguei na... Uma coisa que demorei muito a entrar na área aqui. Por quê? Porque eu não tinha o conhecimento que você tinha que ter uma licença aqui. Pra você vender carro. Mas a parte de ética, saber as leis, pra você... Por exemplo, tudo que eu informo, isso, tá na lei. Por exemplo, eu tenho que informar que o carro era, por exemplo, da polícia, o carro era de locadora, o carro teve acidente, se o carro teve algum histórico anterior. Isso tem que ser informado por lei. E tem gente que, mesmo com a certificação, não faz isso. Essa certificação, tá girando na faixa de 750 dólares, tem que ter uma assinatura de uma loja de carro. Por exemplo, você fez a prova, mas alguém tem que assinar pra você, pra você pegar a sua licença. E isso é uma coisa engraçada, né? Porque como que você vai conseguir? Vamos supor, uma pessoa que vem aqui, ela quer trabalhar também, que nem você tinha essa experiência no Brasil, quer vir pra cá, fez a prova, não vai adiantar se ela não conhecer alguém, né? Então, o que você tem que fazer primeiro? Conhecer as pessoas primeiro? Olha, primeira coisa. Beleza, nos anúncios, eles falam pessoas sem experiência. Eles aceitam pessoas sem experiência, que eles vão treinar essa pessoa do começo, geral. Vai te dar o custo de venda. Mesmo sendo vendedor, já nato, eles vão te dar vários custos. Tem várias universidades. Você entra na universidade da marca X. Quando você entra pra vender um carro, você tem que aprender tudo, tudo sobre todos os carros da marca. Saber quadro acessório, vai ter o walk-around de cada carro, você tem que saber todos os itens daquele carro. Quer dizer, tem universidade, tipo assim, a gente chama universidade, né? Pra você entender de cada carro e saber lidar com situações negativas de clientes. Isso, eles aprendem isso. Tem até um college aqui, né? Nossa, legal. É o mesmo college pra mecânica e pra venda de carro. Você pode passar... Ele vai te ensinar a parte de vendedor à gerente. Aí eles te dão também co-op também. Você já vai entrando pra aprender tudo, pra... Isso já é uma pergunta mais de migração. Não sei se você sabe... É NOC também? Porque... Eu não sei se essa parte de NOC... Eu já tive pessoas que passaram, assim, perguntando isso. Porque toda hora muda, né? Aí a gente... Vamos chamar aquele rapaz da migração pra vocês. Agora de novo. Vamos... Vamos disclaim aqui de novo. Tem alguns clientes pra você depois. Vamos disclaim aqui de novo. É porque a gente já citou isso em outros episódios. O NOC é um jeito que o Canadá agrupa algumas profissões. E dependendo daquela profissão, se for NOC, ela ajuda em alguns programas migratórios, como é que se presenta. De novo, a gente não é... Dá uma pontuação, né? Dá uma pontuação. Exatamente. Atingir uma pontuação. Então, se for NOC, assim, inclusive, quando a gente já toma nota, quando vier o advogado de migração, a gente já pergunta, né? É, a gente já pergunta, né? Já são as perguntas que a gente vai deixar aqui, já de... Agora, tem até uma outra coisa também, André, que eu ia te perguntar. É, assim, com o pessoal que tá lá no Brasil. E aí eles querem vir pra cá e atuar nessa área. Já tem alguma coisa que dá pra adiantar lá do Brasil e fazer pra quando chegar aqui e falar, não, beleza, já tem essa certificação, um certo curso ou não, né? Tem. Inglês. É, não é inglês? Isso que eu ia te perguntar, André. Muita gente... Pra falar com o cliente, né? Não tem como. Mesmo que você fale só com o público brasileiro aqui no Canadá, você tem que ter o inglês pra falar com o público, o pessoal da parte oficina, da parte de financiamento. Você vai ter que falar com esse pessoal. Sim. Não adianta você chegar aqui e dizer, não, eu vou trabalhar só comigo lá. Não, eu vou trabalhar com o André lá na loja de carro dele. Trabalhando só com o brasileiro. Não vai ter como. Por quê? Tem uma série de outras coisas que a gente vai ter que falar com outras pessoas. Quer dizer, é trabalhar bem o inglês. Muita gente me pergunta isso no Instagram. Olha, eu tô aqui no Brasil, tô mudando pra aí. Como é que eu faço? Olha, eu te falo a minha situação. Como é que eu fiz pra fazer em Ontário? Porque Ontário é uma legislação, Quebec é outra. Por exemplo, aqui é requerido essa licença. Se você vai em outras províncias, pode ser que não precise. Essa licença vai te dar a possibilidade de você vender carro, fazer financiamento, ser gerente, uma série de coisas. Tanto é que essa universidade que eu já falei pra vocês, ele vai te dar todas essas essa parte de introduzir você a fazer essas, aprender tudo sobre a área de vender carro e ser gerente e você vai lá. Mas se você quiser, eu já era vendedor, falo inglês, faz o curso já, chega aqui pronto. Dá pra fazer esse curso fora do Brasil? Você paga a taxa, você vai fazer só a prova com o cheque, mas faz a prova e depois alguém vai assinar pra você. Aí você procura o trabalho, ó, tô aqui aprovado já tudo, mas só assina aí pra mim o meu autorização de trabalhar. O que é interessante para as pessoas, imagino que as concessionárias, as empresas automatizas precisam desses profissionais aqui, né? Precisa. Olha, é assim, é um mercado que tem muita rotatividade, porque nem todo mundo se acostuma. Porque tem altos e baixos como qualquer outro lugar. Por exemplo, agora mesmo eu tenho uma série de pessoas do grupo que vendem carros. Por exemplo, eu estava acostumado a vender 20 carros. Hoje está vendendo 5 carros. Por quê? Não tem a quantidade de carros que tinha antes, pra entregar o cliente. Mas a demanda por carros continua alta? Continua alta. Mas é aquele negócio, hoje, antigamente tinha 5 mil carros. Hoje eu tenho 1.200. E o público é o mesmo e a quantidade de vendas são o mesmo. A gente tem que correr atrás e fazer, olha, peraí, me carrega meu, deixa que o meu cliente tá aqui. Felipe, fica a dica pra você aí, quando acabar o seu leasing, né? Já fica aí, ó. Vai ficar pra amanhã, porque eu vou voltar de metrô. Se você quiser, eu compro o seu carro. Com a falta de carro que tá. O vendedor é vendedor 24 horas, né? Não tem tempo ruim, né? É que nem policial. Você não deixa de ser policial nunca. E agora também, assim, uma outra coisa, André, sobre o perfil, né? O perfil do pessoal. Qual é uma diferença que você percebe do canadense ou do brasileiro? Qual é uma coisa que você fala assim, cara, mas isso aqui é muito diferente. O canadense faz isso bastante e o brasileiro nem tanto. Não, o brasileiro chega já pedindo desconto da porta. Me dá o desconto, me dá o desconto. Calma, não é assim. E às vezes, por exemplo, a loja que eu trabalho, ele trabalha assim com no reglo. Não tem negociação de preço. E o brasileiro não tá acostumado com isso, né? Aí, às vezes, chega lá pra mim e aqui, todo mundo tá acostumado. O Brasil tá acostumado a pegar o preço do carro e, ó, tá aqui, ó. Quer comprar o carro à vista. Não, mas, peraí, cadê os 13%, né? Não é bem assim, tem que explicar tudo a eles. O canadense, ele é mais tranquilo na hora de comprar o carro. Ele já vem sabendo o que ele quer. Já sabe, por exemplo, olha, me dá o kit e tal, eu quero o pneu, eu quero a proteção de ferrugem. Tá aqui, vambora. Já sabe o que ele quer que era. Eu demoro 30 minutos, 20, 30 minutos com o canadense. Com o brasileiro, 2 horas e meia, 2 horas. Com ele, tá presente. Por telefone, são 1 ou 2 dias falando com ele por telefone. Só outra coisa, um parêntese aí também, porque pra gente, é claro que a gente já mora aqui, já sabe. Mas muita gente que tá assistindo não sabe. Quando você compra uma, sei lá, uma Coca-Cola no Brasil, não sei nem quanto que custa, vamos supor que custa 10 reais, os impostos já estão embutidos dentro, você não sabe quanto você paga. Aqui no Canadá, você vai comprar essa caneca aqui, é 10 dólares, mais a taxa, que é 13% aqui em Ontário, que muda de província. E tem outros detalhes, né? Não sabe disso. Eu fiz, olha, o carro tá aqui, vou te vender esse carro, mas eu vou demorar um pouquinho, porque eu tenho que fazer o safety dele. Tem uma inspeção de segurança que tem que ser feita. Vai inspecionar o carro todo, ver pneus, suspensão, luzes, se tá funcionando alguma coisa, se tá quebrado alguma coisa. Vai poder consertar e entregar você. E fazer o emplacamento. E outra coisa o pessoal faz, olha, tô trocando o carro, ele quer comprar uma placa nova. Pra quê? Se você já tem placa do seu carro, você vai trocar a sua placa, vai com você. A placa. A placa é sua. Então, isso pra mim é uma das maiores mudanças, né? Que no Brasil você tinha que ir no Detran, fazer o emplacamento aqui, não, você literalmente vai lá com o negócio, vai tirar a placa. Você não carrega a placa no braço, vai pro outro carro. Troca, mano. Eu tenho uma cena engraçada, até hoje eu lembro, eu cheguei com a parafusadeira lá, né? Tirei a placa do rapaz e ele olhando pra mim. Aí eu fui, coloquei no carro dele, aí disse, ó, tudo certo, pode... Mas ninguém vem pra colocar o selinho, não, o selo. Que selo? Se não, o selinho é aquele que você vê, um cara vindo numa motocicleta, eu fiz, ó, essa aí é da minha época mesmo, né? Botava um aramezinho, passava um selinho. Mas eu acho que o Detran faz isso, né? O selo de segurança, né? Isso, faz antigamente, agora não sei se faz mais. Tô um pouquinho de tempo fora do Brasil. Não sei se eu cheguei, fui no Brasil agora recentemente, eu comecei a ver umas placas diferentes. Fiz, ó, era amarela na minha época. Ah, tem uma placa do Mercosul, né? Ficou cinza, tava saindo a cinza, agora tem uma colorida lá. Sim. Eu acho que a placa do Mercosul agora, né? Que eles tentaram unificar, eu também não sei. Só tô curioso também. E aqui, muita coisa que o pessoal nota, a diferença, é o IPVA, né? Aí o pessoal fala, olha, o teu carro vai ficar 10 mil, você vai pagar 13% dá 1.300 dólares, a placa é 59 e o selinho 120 por ano. Sim, e o IPVA é quanto? Não, é o selinho e o IPVA, 120. Tu fala a verdade, cara. Quanto você tá ganhando o que, tá burlando ali? Não, amigo, é só 120 aqui. É 120 dólares o teu IPVA. Ah, não, mas porque eu tô comprando esse carro, se eu comprar uma Lamborghini é diferente. Não, não, é 120 pra Lamborghini e 120 pro seu carro. E dá pra comprar por dois anos, né? Eu gosto de fazer isso que eu esqueço, cara, eu gosto de comprar por dois anos. Eu compro por dois também. Passa tão rápido. Fica a dica, Felipe, que eu sei que você comprou por um. Mais uma coisa, alguém... Eu lembro de passar o cheque, né, assim, quando eu cheguei no Canadá, fazia um cheque, né, você botava no correio e chegava. Passava tão rápido que eu achava que eu tinha colocado o cheque nessa semana passada e chegava outra cobrança, já. Porque demorava seis semanas pra chegar, você coloca o selinho, mas eu sempre vou aqui no Canadá. Aí chegava outra cobrança. Como assim outra cobrança? Eu paguei esse negócio já. Foi daí que eu comecei a fazer em dois, dois anos. Poxa, tudo online, você faz online. Chega, você mesmo que pega o selinho e cola na placa, tranquilo. Só alertando o pessoal, tem muita gente que tá andando com o selinho vencido de novo. Agora já é. Voltou. É porque ficou uma época que eles, por causa da pandemia, eles deixaram, né, ficar andando com o vencido. Vou deixar o arrecado aí pro pessoal, é a utilidade pública. Vamos fazer o selinho. Que tão parando agora. Eu sei isso porque eu tenho uns amigos que foram parados e me ligaram. O que que eu faço, filho? Não é nada, só pede desculpa e leva a multa. 130 dólares. Amor de Deus. Nossa, meu Deus. Pra um selinho de 120. É, não vale a pena o risco, né? Não vale a pena. 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 Esse ali, aquele ali é um alienígena, né, pra ele, né? É. Aqui a gente... Ah, mas aqui tem muito carro automático. É, só automático. A maioria, né, André? É, 99% hoje é carro automático. A grande minoria seria carro sem automáticos. E o carro manual hoje quase tá extinto. Tem montadora que aboliu mesmo. Porque é mais simples na linha de produção, né? Você não precisa mudar a linha de produção. Você não precisa ter duas, três, quatro, cinco tipos de caixa de marcha pra poder colocar no carro. Você tem cliente que pede assim, não, eu quero um carro. Porque eu tenho amigos meus que gostam de carro, eles querem passar a marcha. Eles querem, eles falam que é mais real, né, se sentir. Você tem esse tipo de cliente, não é? Tem gente que gosta mais de um carro mais esportivo, quer um carro mais esportivo, aí pede o carro marcha. Eu falo, ó, eu tenho, mas é mais difícil de achar. Vou tentar achar pra você. Geralmente são carros mais esportivos, Golf, tem uns carros da Mitsubishi antigos. Mais de corrida, assim, o pessoal gosta de mudar a característica dele, né? Deixar ele mais esportivo, assim. E deixa eu te perguntar, André, isso é uma coisa que aconteceu, né? Quando eu fui pro Brasil, tava muito tempo dirigindo carro automático. No Brasil eu só dirigia, assim, eu dirigia a maior parte do tempo com carro manual. Depois eu dirigia um pouco automático. Eu senti muita dificuldade, cara, de dirigir um carro com marcha. É, cara, mas tu sente muita diferença. É, porque você não tá mais acostumado. Como que foi pra você, não sei se você chegou a dirigir agora carro com... Olha, eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz, me dá um carro automático. Tinha opção, né? Não, me dá um carro automático aqui. Mas eu tento treinar, o pessoal que chega aqui no Canadá, eu falo assim, tem esse problema. Como é que dirige esse trem aqui, ou dirige esse carro aqui? Eu fiz, olha, faz o seguinte. Cola teu pé na porta e deixa ele lá. Preso. Esquece ele lá. E você, a tua mão, você nunca tira a sua mão da direção e deixa no drive, vai embora. Deixa no day, vai embora. Acelera e freia, somente. Aí o pessoal fica meio receoso, tudo. Mas a transição de voltar, como você falou, é bem bizarra mesmo. Você arranha muito, cara. Você não vai encaixar a primeira. Morreu o carro todo. Eu falo, caramba, esqueci como dirige, cara. Fui pegar um Mustang uma vez ao cliente. Aí ele, olha, tá aqui, você vai fazer o test drive? Não, não, tá ótimo, esse é o carro dos meus sonhos, eu quero esse carro mesmo. Aí vermelho, tudo, vinho, na verdade, vinho, bonito, todo o carro. Já bateu na concessionária? Não, já aconteceu já também. Aí foi na fome. Aí chegou, aí o cara foi sair, morreu uma vez, duas vezes, três vezes. Quer que eu dê uma volta com você? Só pra me dar uma relembrada. Aí eu dê uma volta com ele, já melhorou a situação, ele já saiu de volta. Mas porque muito tempo você dirigir, imagina uma embreagem muito curta também, num carro mais esportivo, dá um pouquinho mais de dificuldade também. Você voltar a dirigir um carro desse. Por exemplo, um carrinho mais 1000, 1.6, é mais molezinha. Você lá embaixo, pode ir lá embaixo, ele ainda passa a marcha pra você. Mas um carro mais curto, dá um pouquinho mais de dificuldade. E outra diferença, André, desculpa te cortar, Felipe, é justamente a parte do seguro também, né? Fala um pouquinho aí, que eu acho que é isso aí, eu acho que eu... É uma parte que mais chora o pessoal comigo lá. André, eu pago 100 de carro, de parcela e 300 de seguro. Como é que pode uma coisa dessa? Aqui, pessoal, tem que vir preparado mesmo. Porque o seguro aqui é obrigatório. Muita gente chega lá e quer comprar o carro, quer sair. Não, não, tem que fazer o seguro. Liga pra esse pessoal aqui, liga pra eles, tenta tirar essa informação. Vê o que é mais barato pra você, vai encaixar no seu perfil. Porque aqui não é fácil, o seguro é bem caro. Coisa bem diferente dos Estados Unidos, é bem mais barato lá. Aqui é mais caro um pouco o seguro. Porque aqui tem um probleminha maior, né? Tem neve bem mais tempo do ano, por exemplo, onde eu morava, que era no sul, na Flórida. Lá não tem neve, tem muito mais carro. Você divide melhor o bolo. Aqui tem menos gente, mais incidência de, por exemplo, gelo na rua. Black Ice. Black Ice é terrível. É terrível. Já aconteceu isso, Felipe, com você? Já sentiu? Black Ice não tem como saber, cara. É loteria, cara. O coração vai na boca. Não, eu tava andando uma vez dirigindo uma caminhonete, na minha empresa antiga. Cara, você tá indo assim, não precisa estar rápido. Tava 80, cara, do nada o carro vira assim, vai pro lado. É, eu só senti isso em pé mesmo no Black Ice, né? Ah, é. Agora dirigindo ainda não. Que bom. Acho que dirigindo ia ser melhor. Ajuda, ajuda. Digo você. E o pneu de neve ajuda bastante, mas ainda assim é escorregadinho. Explica um pouco, pessoal, o que é o Black Ice aí, só pra eles entenderem. Olha, pessoal, imagina a pista de patinação que você vê aí no... É isso. Lembra daquela videocassetada, né? Exatamente. O pessoal ficar patinando ali. Em tudo que é lugar, na estrada, na pista, em tudo que é lugar. Que teve uma garoazinha, choveu e baixou a temperatura de vez. Aquilo ali criou uma camada, ou então tem a chuva congelada, né? A chuva congelada é terrível também. É terrível também. Você cria uma camada ainda maior de gelo, né? Aí você tem que andar com uma velocidade bem mais reduzida, você ter uma distância bem maior do carro da frente. Eu até dou muita dica falando sobre isso também. O pessoal, olha, dá 5, 6 carros de distância, diminuiu aí pra 60% da velocidade ou até menos. Você tem que sentir mais o carro, que é bem perigoso mesmo. Agora tem uma coisa também, André. Existe algum padrão com o tipo do carro, o porte do carro, pra ter mais problemas ou menos problemas? Em termos de dano, de direção ou de quebrar, como você está falando? É, de dano, de uma forma geral. Tá, assim, por exemplo, os carros, digamos assim, que são menos manutenções, são carros geralmente japoneses, né? Vai diminuir esse... em qualquer lugar, né? No Brasil também, você é famoso por isso, né? Mas eu sempre falo pro pessoal, todo carro, em algum ponto vai ter problema pra você. Vai ter uma manutenção. É você estar preparado pra isso, né? Mas o carro que geralmente dá um pouco menos de manutenção são os carros japoneses em geral. Ah, entendi. Na questão, voltando um pouco do seguro, eu falo pro pessoal, sempre quando eu vim pro Canadá, lembrar que no seu budget, no seu orçamento, não é só a parcela do carro, é o seguro. Porque o seguro aqui, você pode sondar em determinadas regiões, pode chegar a 400 dólares. É, o que varia, então, o preço do seguro, você vai dar um panorama pra galera ver aí, né? Eu sei que tem milhares de fatores aí, mas vamos... Eu sempre falo, eu não sou um corretor de seguros, mas assim, eu sempre falo, tem um amigo nosso que trabalha com seguro, eu sempre vou pegar um pouco da experiência que ele fala sempre pra gente, né? É assim, o que determina é a sua idade, onde você mora, o carro que você está dirigindo, são vários fatores. É combinar tudo isso. Geralmente, uma SUV, um carro, uma mini, um carro SUV, é mais barato do que um carro subcompacto. Porque ele, é mais seguro pra você. É um carro maior. Quanto maior um pouco o carro, vai dar um pouco mais de área de, tipo assim, deformação. Ou então, naquele local também, se tem uma incidência de roubo maior naquele veículo, vai também afetar o preço do seu seguro. É isso no Brasil? Tem a idade da vizinhança também? É, por exemplo, tem a média da vizinhança de roubo e de acidente. Por exemplo, se na tua vizinhança alguém roubou o mesmo carro que o seu, tem um perfil parecido com o seu, pode acreditar que o seu vai subir um pouco mais do que 5% que vai subir agora, né? Mais 5%. Todo ano sobe 5% ou não? Esse ano vai subir mais. Ah, tá. Dois anos atrás, não, vamos subir só 5%. Eu não lembro de ser 5%, a conta estava meio errada. Fui brincando com ele toda hora. Fui só, teu 5% está meio complicado isso aí. Tem as variações também, André, relacionado com o tipo de carteira de motorista que tem, né? Sim, muito, muito. Aqui no Canadá a gente tem a G1, a carteira de aprendiz, que você faz só o testezinho. Teórica, a prova teórica, né? Só. Você vai lá no computadorzinho, ou está no papelzinho, depende de onde está funcionando ou não o computador, né? Aí você vai passar para a G2, né? A G2 é uma intermediária, e a G, que a gente chama GFull aqui, é a carteira mais completa, que vai te ajudar no preço do seguro também. Isso também é bem importante também. Fica bem mais barato, né? Bem mais barato. Uma das dicas, o pessoal fica sempre falando, quando vem para cá, eu falo, tenta trazer a tua experiência, tem muita gente com a carteira suspensa no Brasil, dá uma limpada na história disso aí, vem para cá, porque você pula um step, pula um passo aqui, você vai direto da G1. Para a GFull, né? Para a GFull. Não, e isso é importante também, voltando lá para o foco do podcast, que é sempre a carreira, é quando você, algumas empresas, eu vi isso agora, eu acabei de mudar de cargo na minha empresa, eles pedem um histórico de direção do carro. Então, eu fui no site do Service Ontario, né? Eles pedem um histórico, e quando vem esse histórico da carteira, já está incluído a minha experiência do Brasil. Então, desde a minha primeira carteira de motorista, veio para lá. Muito importante. Ele vai checar você se você tem multas ou não, o seu estilo, né? Que você levou multas, opa, esse cara aí tem problema, vou dar um carro para ele ficar dirigindo, ele vai ser motorista de limousine para mim? Não vou deixar, né? Pode dar carona para o presidente da empresa, tranquilo, né? Eu estou tranquilo, estou tranquilo. Eu posso. Mas, legal, André, então, voltando assim, vamos só pegar um pouquinho lá, voltando um pouquinho na sua carreira. Beleza, você tinha, fez os cursos aqui, né? Isso. Você pegou, fez as licenças, entrou e como que foi, assim, você já vendia carro em inglês, né? Eu queria só pegar, assim, das dificuldades com o inglês, até pegando nos Estados Unidos, como que era, assim, vender carro para o americano, por exemplo? Brasileiro não, porque, assim, é mais fácil, né? Como o inglês foi importante para você? Isso, olha, o inglês é fundamental. Se você não tiver o inglês para vender o carro, é até mesmo, você diz, não, vou trabalhar só com o brasileiro, na loja de brasileiro, que tem muito lá na Flórida, você tem a parte de trás, né? Você vai ter que falar com o mecânico, você vai ter que falar com o gerente, você vai ter que falar com o pessoal de financeiro, vai ter que ajudar, olha, saber o que está acontecendo, fazer o follow-up das peças, saber o que está acontecendo. Se você não tiver isso, você nunca vai poder exercer bem, ou então você vai ficar limitado a algum lugar, que nem sempre vai pagar você melhor. Se você tem o inglês, já trabalha na área já, você gosta disso, porque você trabalha domingo a domingo, praticamente. Sim. Você pode imigrar para os Estados Unidos, ou imigrar para o Canadá, fazer essa, trabalhar aqui, mas sabendo, vai ter que ter o inglês e se dedicar, porque você sempre está se adaptando aqui e, tipo assim, não se adaptando, aprendendo. Você está sempre aprendendo toda hora. Você vai ter sempre um curso novo, vai ter uma linguagem nova. Por exemplo, hoje os carros estão mudando de uma forma, se você olhar seis anos, sete anos atrás, tem equipamento que não existia, hoje já é básico no carro. E até 2035 não vai existir mais carro a gasolina. Vai acabar a carro a gasolina. Não vai existir mais. Eu ouvi isso. Você acha que essa tendência, realmente, uma coisa é a intenção, que a gente sempre vê, mas outra coisa é realmente... Olha, até a vera, né? É, o princípio, como você vê essa evolução dos carros, até o aumento dos carros elétricos e tal, e eu queria te perguntar, você acha que tem gente que está próximo disso mesmo? Para você ter uma ideia, por exemplo, a Toyota, desculpa citar nomes aqui, Toyota, General Motors, investiram 2 bilhões, cada uma, para plantas de produção de bateria. É um caminho sem volta. É verdade. Porque a investimento está muito alta, né? A investimento está muito alta. É aquele negócio. E eles encerraram linha de produções. Hoje, vários carros que estão na rua hoje, você está vendo aí, as picapes saindo todo elétrico, toda a linha de sete fabricantes, a partir do ano que vem, só vai ser híbrida, já é o primeiro passo. É, já estão... Já tem a bateria lá, já tem a gasolina, já tem a parte elétrica, você vai... Essa parte só vai crescer. E a demanda também, por exemplo, uma parte muito interessante também, para quem trabalha na área de TI, o pessoal fala assim, tem a parte dentro de TI, a parte da... Que vai trabalhar com a parte eletrônica do carro. Hoje, o mecânico, ele não está só mexendo na parte de motor. Hoje, ele tem que entender o que está acontecendo com o carro, trabalhar com o computador para ir lá mexer no carro. Sim. É verdade. É muito... Está crescendo muito. Tem... Hoje, estão criando eu estou vendo isso porque meu filho está no... Entrando na escola, ele chega lá para você e fala, olha, que área ele gostaria de entrar? Na escola. Está abrindo essa vaga, esse nicho de mercado, esse nicho de mercado, e esse nicho de mercado para trabalhar com o carro. Olha. Na parte híbrida, que é a parte de bateria, a parte de motores elétricos. Olha. Quer dizer, então... E seu filho está com a mesma pegada que você tinha com seu pai? Você acha que ele vai guinar aí para a área? Ou... Está... Assim, ele gosta, mas não sei, né? O menino de hoje em dia, hoje, é tudo computador, né? Eu acho que ele já nasce com um tablet na mão. Ele já sabe mais que a gente, né? Chega lá e diz, ó, pai, o quê? Como você fez isso? Chega lá e diz, deixa eu mostrar uma coisa legal, pai. Não, isso aí já está ultrapassado. Melhor fazer assim, pai. Não, de repente, vai ser uma coisa diferente, né? Vai ser a garotada que vai usar já um painel, um computador, alguma coisa assim, que vai dirigir o carro, vai ser o Uber remoto, né? Isso. Vai levar a pessoa para o lugar já de casa com a parede. É, hoje tem carros que são assim, Que são, teóricamente, é meio proibido, né? Mas, assim, não sei se é proibido aqui ou não, mas você não precisa dirigir o carro, você bota o endereço, ele vai sozinho. Vai embora, vai embora. É, vai embora. Hoje a atualização do carro está muito grande. O futuro, teoricamente, eles falam que ter mais carro automatizado para você diminuir a parte do acidente. Mas eu vi que tem um problema legislativo também, inclusive nos Estados Unidos acontece, porque, por exemplo, se um carro que você não está dirigindo, você está do lado, dormindo, por um acaso, atropelar alguém, aí a culpa é quem? É sua ou é da montadora do programa, ou do programador? Tem um debate jurídico. Vamos citar no... É, tá um debate grande nessa parte. O debate jurídico, aí quem é a culpa? É você que programou o carro? Eu não sei. Mas eles escrevem isso na... Tem uma lapelazinha do carro? Já viu que negócio geralmente tem SUV. Olha lá, tem escrito uma barrinha dizendo, olha, esse carro tem tendência maior de capotar. Você virou a culpa tua aí. Você comprou esse carro porque quis. É a mesma coisa do carro. É self-autônomo, mas você tem que estar na direção, tem lá umas clausulazinhas para você se resguardar a companhia. Sim. Eles põem essas clausulas para poder não acontecer o que está acontecendo agora. E André, até te perguntar o seguinte, você comentou do college. Pensando no pessoal que pensa em vir para cá ou então que já está aqui e quer atuar na área. O college, ele passa por vários estágios que você comentou. Isso. Fala sobre a parte mecânica, a parte de vendas e tal. É. Agora, o que você achou dessa experiência do college? Ele por si só, ele já é uma boa base para o pessoal já começar a trabalhar na área ou você acha que tem algum curso complementar que vai contribuir mais ainda? No meu caso, eu fiz o online, que não é presencial, tem a opção presencial também. Porque você já tinha experiência. Já tinha experiência. Já tinha experiência na área. Eu vejo os coops que vão lá, tudo, eles estão, aprendem a didática, tudo, e põem isso em prática lá. Uhum. Coisas que são muito verdes, coisas que você só aprende o beabá, mas tem que, se você já tem experiência, vai te ajudar bastante a entender como é que funciona o mercado canadense. Sim. Ele vai te ajudar, porque vai te dar uma visão diferente do que você vendia no Brasil. Por mais que você faça o curso lá, que a gente, a mesa redonda, por exemplo, tem montador no Brasil, passava esses vendedores, tem que fazer isso, comportar daquela maneira, é um público diferente. Você vai entender um pouco do público dessa maneira lá. Se você quiser entender, trabalhar a sua maneira, vir para aqui e trabalhar na loja, você vai ter que se adaptar à maneira da loja. A loja tem seus pré-requisitos também, olha, você tem que fazer isso, fazer isso, fazer isso. Tem loja de alto luxo, que você, para ver o carro, é uma pessoa. Para fazer o test drive, é outra pessoa, um outro lugar. Para entregar um carro, tem um especialista. Quer dizer, cada loja trabalha de uma maneira também. Entendi. Quer dizer, não é só a sua maneira de vender carro no Brasil, chegar aqui, vai funcionar. Não, vai ter que se adaptar. Tem a cultura também da empresa. E a maneira da loja também de direcionar como ele quer a venda. Você tem que se adaptar. Pode ter essa coisa assim, umas tem uma abordagem mais agressiva, outras... Isso, tem horas que você sente agredido. Muita gente chega reclamando comigo, que quando você vai em algum local, você quase é forçado a assinar as coisas. Não, assina aqui, faça oferta, faz isso. É maneiras que as companhias trabalham. Ele quer, não, põe aí, se você voltar para o gerente sem uma oferta, o cara vai gritar em cima de você. Não, está uma pressão em cima de você. Entendeu? Vai querer que você, olha, você está perdendo ponto que você não fez esse ponto, esse ponto aqui. Tantos pontos você vai ser, vai passar adiante. Entendeu? Tem uma certa, você tem que estudar isso. Por exemplo, você quer trabalhar nessa área, desculpa, quer trabalhar nessa área, com essa companhia, você tem lá as pessoas falando a experiência com aquela companhia. Entendeu? Você pode ir para outra companhia, dizer, olha, esse aqui trabalha mais easygoing, mais tranquilo, vamos nessa área aqui. Entendeu? Cada um tem um perfil. Claro, tem gente que gosta de pressão, só trabalha na pressão, essa não é para ele. Não, é o próprio cliente, eu vejo assim, por exemplo, no meu caso, eu nunca gostei de SUV. No Brasil, eu tinha carro, sedã e tal, eu gostava assim. Eu vim para cá, eu falei, cara, eu vou ficar preso na neve, entendeu? É, eu li. Pois é, e mesmo no SUV, eu comprei uma SUV que ela não era, não era 4x4, não tinha ação nação, e eu fiquei preso numa nevasca dentro de Toronto, não estava nem longe, porque eu estava num vale com a minha mulher e meu filho, começou a nevar e o carro não saía, cara, era fila de carro para baixo, carro para cima, ninguém conseguia, só conseguia passar as 4x4. Aí, cara, eu tive que, eu fiquei lá, eu falei, cara, se eu ficar aqui, eu não sei até quanto tempo eu vou ficar sem comida, filho pequeno chorando, eu falei, cara, eu vou pegar na contramão, subir, tinha uma galera com pá, cara, ajudando para tentar, e foi no desespero, conseguindo passar, e foi na contramão, e saímos, entendeu? Mas depois disso, eu até falei, cara, acabou, André, vou trocar esse carro, cara, não, não dá, cara, não quero passar nunca mais por uma situação dessa. Muito perrengue. Eu sempre falo assim, meu melhor amigo, é o Weather Channel, eu falo assim, eu tenho um 4x4, tenho pneu de neve, mas eu olho ele, pelo amor de Deus, não, esse aqui eu tenho que esperar um pouquinho mais para sair. Mas tem hora que você não tem, meio que repentinho as coisas acontecem, direciona, muda alguma coisa, uma neve inesperada cai, você não está preparado, isso é bom, ter um carro mais preparado para essas situações. Mas tem muita gente que tem uns carros, eu já vi carros rebaixados aqui, eu falei, cara, o que esses carros estão fazendo, o que o carro desse aqui, cara? E anda, eu tinha um rapaz que trabalhava para uma companhia, prestar serviço para a gente, ele chegava, um carro rebaixado na neve, você vem esquiando? Como é que você veio para cá? Não, a gente anda tranquilo aqui. E André, tem o seguinte, aqui a gente vê para várias profissões, tem a tal da comunidade, tem a comunidade dos engenheiros, a comunidade dos advogados, o pessoal vai se ajudando, vai dando dicas e tal, tem isso para a sua área também? Olha, tem várias comunidades, não na área de venda de carros, vendedores de carros, conheço alguns vendedores de carros, tudo, canadense, brasileiro, mas a gente não tem essa, muito essa troca, troca de informação, claro, a gente conversa, fala sobre, compartilhamos nosso sofrimento do dia a dia. Mas rola uma competição, o negócio é saudável, curiosidade. Tem também, tudo lá tem, você vai chegar, você está dividindo o mesmo mercado, o mercado, a pessoa vai chegar e diz, olha, meu carro é melhor, coisa desse tipo, eu te ofereço mais coisa, eu te ofereço isso. O atendimento é melhor, é tudo. Eu fiz, tem mercado para todo mundo, eu falo, são mais 100 mil brasileiros, teoricamente, é legal e legal, está em processo ainda aqui, e está querendo comprar um carro. Nesse público, tem ainda mais um milhão de portugueses, a comunidade portuguesa é gigante aqui também. Você tem muito cliente português também? Tem português, tem brasileiro, angolano também, tem tudo que é nacionalidade, e português, mas eu sou português dos Açores, não, eu sou português dos Açores, eu sou português dos Açores, eu sou português dos Açores, não, tudo bem, tudo bem, eu entendo. E a parte de time é bem forte com eles também, feito no Brasil também. Eu fico sempre brincando, quando eu sei que é do continente, eu falo, olha, você é benfiquista? Não, não, isso aí é nacional. sempre tem que se adequar, por exemplo, o canadense gosta muito de falar sobre o tempo e sobre o hóquei, você tem que estar sempre atento ao que está acontecendo, porque ele vai se sentir um pouco magoado, se ele não souber o que eu estou falando, ele está falando com você sobre o jogo de hóquei, ou o jogo de beisebol que aconteceu ontem, você viu o fulaninho, com aquela bola, tudo, aí eu... Isso que eu vejo, até queria te perguntar, porque para a gente, uma das coisas que, a adaptação da parte empresarial, toda reunião que eu tenho, começa sempre com o small talk. Ah, como que foi? Sempre tem que ter. A gente fala isso em vários outros episódios, e acredito que no seu caso, que a interação com o público é assim, então você tem que ser, já começa assim, para quebrar aquele gelo. Eu ainda estou me adaptando com isso, cara, porque na minha empresa anterior, não tinha isso, não tinha, era tipo, tudo bom, olha só, tem que fazer isso aqui, tal, 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 tal. Brazilian style. É, cara, está rolando mais o small talk, aí eu chego, ah não, beleza, tem que... Acho que terça-feira, a gente pega até de surpresa. Eu tenho uma reunião, a gente chega na mesa lá, todo mundo está lá, é a primeira coisa que se fala, quando está na temporada de hóquei, primeira coisa, você viu o jogo, putz, e o Maple Leaf sempre não dá uma dentro, não é só tentar perder, não é, cara? De novo. E o pessoal, impressionante, mesmo o Maple Leaf, cara, é um time terrível, horrível, cara. E a galera, o público que todo mundo queria ter, você não precisa performar bem, que o cara continua fiel, cara. É impressionante. Um jogador de hóquei chegou lá, aí eu fiz, quem é esse? Não, ele joga para o Maple Leafs, aí ele fez, olha, nunca vi ele no banco, não, ele é reserva do reserva, mas vamos atender ele aí, pega a assinatura dele e põe no negócio. Não, e acontecem situações inusitadas, assim, teve uma situação que tinha um goleiro, o goleiro estava machucado, reserva, ele não tinha quem chamar para ficar de goleiro reserva, aí eles chamaram o universitário, que jogava no, acho que é o Orleans, que é o time que é... Marlins. Marlins, Marlins, eles chamaram esse cara para fazer um contato de um dia para ele ficar no banco de reserva, e foi sensação, aqui parou o Canadá esse negócio. Quase cometeu um crime canadense, não saber o time. Desculpa, na verdade eu sabia, eu estava vendo se você sabia, estava testando essa aí. E eles estão realmente, tem que saber, imagina que o André, você tem que ficar... Não é, aí a gente olha o Tavares, o Tavares, o Tavares é maravilhoso, levou uma pancada ontem, você vai ajudar com o André, porque eu vi, e essa pancada eu vi. Eu tenho um cliente canadense, que ele é, tipo, Instagram é de hockey, né? Olha. Aí ele foi lá, comprou um carro comigo, tudo, aí ele postou lá, eu não conhecia tanto, ele me passa a conhecer mais, e muita gíria da área de, tipo, você é boleiro? Lá, aqui tem um pessoal do hockey, muita gíria. eu tô aprendendo muita coisa com ele, que eu não sabia, eu solto, às vezes, quando na reunião, eu solto uma, e o pessoal, olha, ele saiu, olha, ele tá sabendo, tá sabendo, eu sei tudo. Legal, legal, legal demais, André. Então, mas, de uma forma geral também, pensando assim, nos seus clientes, você falou, a maioria brasileiro, que quer aprender, né, sobre, sei lá, quer aprender não, quer um carro que resolva, assim, isso, acontece muito caso também, deles, tipo, o meu, assim, ó, eu vim aqui, peguei esse carro, putz, me arrependi agora. É, acontece, assim, às vezes é necessidade, às vezes que abre no bolso da pessoa também, né, aí esse pessoal chega e diz, ó, quero um 4x4 2022, aí diz, olha, o crédito não vai dar pra 2022, não vai dar pro 4x4, aí a pessoa vai, é, pra, pra um carro mais baixo, por exemplo, vai pro sedã, né, mas eu falo pro pessoal, olha, se você se preparar bem, entendo da situação da neve, tudo, quem vive mais em Toronto, é, geralmente, em média, são 6 nevascas, por cada temporada. 3 nevascas, assim, brutais, né, brutais, brutais, que você vai dizer assim, olha, não vou sair de casa, e tem, e o canadense vai dizer assim, tudo bem, se tá tendo nevascas, fica em casa, que eu vou ficar em casa, entendeu? Você aparece no trabalho, o pessoal, tá fazendo o que aí? E eu vou, eles vão entender também, claro, se você quiser trabalhar na área de delivery, alguma coisa desse tipo, olha, esse carro você vai sofrer um pouco mais, você pode limitar seus dias de trabalho, e evitar esses 6 dias, por temporada, né, você vai sair no horário que o trabalho é mais limpo, aqui toda hora tem o sistema limpando, passando, mas o essencial que eu falo pra todo mundo, é o pneu de neve, põe o pneu de neve, porque, só se você era piloto profissional no Brasil, fazia rally, vai ter uma experiência um pouco parecida, com dirigir na neve. É porque o nome do pneu que não é de neve, me engana um pouco, né, é Four Season, até inclusive eu tenho uma amiga minha, que falou, eu falei lá, eu botei no meu Instagram, você tá trocando pneu aqui, você não precisa não, ô Rodrigo, eu tenho o Four Season, eu falei, eu também tenho o Four Season, todo mundo, deixa eu te falar uma coisa, todo mundo que tem o pneu de neve, dois jogos, tem o Four Season. O que eu falo pro pessoal é o seguinte, você tem o pneu de verão, geralmente é um carro mais esportivo, tem esse carro, esse pneu, tem o pneu All Season, que é o pneu que não é pra todas as temporadas, são três temporadas que eu falo, tem o All Weather, que ele vai, ele é meia boca pro verão, meia boca pro inverno. Ele é bem melhor do que o All Season, mas não é tão bom quanto um pneu de neve na neve. Ou seja, de qualquer forma, então é bom ter o de inverno. Se você é aquela pessoa que não gosta de visitar o mecânico pra ficar trocando pneu, você pega um All Weather. All Weather. Ele não é All Season. Porque eu já vi pessoas que usam só o de inverno. É, só o de inverno o tempo inteiro, mas é o problema que você desgasta muito mais rápido o pneu do neve. No verão, né? No verão. Por quê? É uma borracha mais mole, o dente dele, do pneu, ele é mais espaçado de um pro outro. Você tá botando mais peso numa área menor, numa borracha mais mole. A 40 graus. Temperatura. Aqui chega a 40 graus. É, chega. Imagine o asfalto. E é mais aqui que tem rabo aí pra caramba. Exato. O pessoal pega estrada aí. E o pessoal importava nesse pneu antigamente pro Brasil. Durava três meses no Brasil. Porque 100 graus lá batia o asfalto, né? Virava ali a borracha, desaparecia. Virava careca. Por exemplo, esse pneu americano, canadense, não presta pra nada. Mas não era. É o pneu de inverno. Aquilo ali. É, essa é a minha minha pergunta. Ela disse, ah, mas eu sempre usei esse all season aí, né? Eu tava falando errado. Eu fui forse all season. Esse all season aí, voo pra tudo quanto é lugar. Eu falei, cara, na boa, você deu sorte, cara. Exato. Você vai pegar uma nevasca aí, e aí você vai ver se ele realmente vai fazer diferença, né? Em Quebec é mandatório o pneu de inverno. Olha. Você chega lá, você é residente lá, chegou na temporada, por exemplo, aqui pela seguradora é primeiro de abril a 30 de novembro. Você tem que trocar o pneu, colocar o de verão. Então é nem recomendável. Isso aí é mandatório mesmo. Nesse período? Isso aí é na seguradora aqui. Lá é obrigatório esse período. Ah, tá. É obrigatório. Tem que ter. Aí quer dizer, você, se uma província que tem uma incidência de neve maior fala que, olha, tem que ter... Você acha que não... Ele vai dizer assim, não, eu estou fazendo isso para o pessoal pagar mais dinheiro para o mecânico trocar o pneu. E aquele papo antigo que todo mundo me pergunta que vem do Brasil para cá, todo mundo fala, então você bota corrente no pneu? Eu falei, cara, eu já ouvi, já vi matéria disso e tal. E aí, André, o que você gosta da corrente? Lenda urbana ou não? Não, existe, existe. Corrente, mas são áreas que têm mais gelo. E gelo acumulado, por exemplo. E aí tem os studs, que são pegos. O pneu. Você coloca studs no pneu. O studs está mais abolido agora. Mas é detonar o asfalto, né? Isso quando não está levando. É mais para o norte, mais para a região norte? É mais para o norte. Tem lugares que você anda aqui no Canadá que a estrada só existe porque está passando o sinulado. Entendeu? Aí eles põem os studs, põem a corrente para subir ladeira, a situação de neve, porque eles não limpam em outras cidades. Não passa o caminhão limpando. Às vezes, o que o mais que ele faz é passar ali para nivelar um pouco e jogar um pouco de areia. Não precisa nem ir muito longe, viu? Eu cheguei a ficar um tempo lá em Ossaga Beach, eles só passavam aquele carro de neve só na rua principal. Mas as intermediárias ali, cara, é só você... É só os que puder. É só os que puder. Eu vou te falar uma coisa. Eu moro em Milton, aqui perto. Eu moro em Milton, em Toronto. A minha rua é uma rua D. D significa de prioridade. É a última prioridade. Porque a primeira é onde tem hospital, bombeiro, essa área onde passa, escoa o principal. Aí a minha rua, sempre tem um gelinho lá. Aí ele passa, o caminhão não é jogando sal, é jogando areia. Para criar atrito no gelo. Ah, tá. E André, você estava falando que tem muita procura, o pessoal assim, manda mensagem para você de noite, fala, não, o quê? Tem hora que tem... Às vezes ele está tomando uma cervejinha com um amigo, olha, eu conheço um cara que vende carro. Não, está aqui o telefone, liga para ele, liga para ele. Uma da manhã. Acontece, já liga a gente. Duas da manhã. Aí eu fiz, olha, eu atendo muita gente, mas nesse horário eu prefiro dormir, né? Você foi bem elegante, ainda bem educado, né? Não, mas hoje eu descobri uma função no telefone que ele entra no bedtime, ele não toca mais. Ele parou. E quando eu chego de manhã cedo, uma vez por mês aparece ainda, alguém ligou 11 da noite, meia-noite, ou então 4 da manhã. Caramba, 4 da manhã. E sabe o que é? A pessoa acorda para ir trabalhar e diz, putz, eu tenho que ligar para esse rapaz. Aí ele acha que está todo mundo no mesmo ritmo dele. Eu entendo, porque aqui é muito corrido. E também tem aquele desespero também, às vezes o pessoal quer arrumar logo um carro. O carro quebrou, o dia anterior, o carro não está pegando, o que acontece muito aqui no inverno, que o carro de manhã cedo, amanhã mesmo, vai ter uma chuva de ligação para mim. Passa um perrengue e fala, vou resolver logo isso, vou ligar. Eu sou de menos 20, aqui fiz lá de menos 30, no outro dia o carro não funciona e me liga. Não, e para mim, esse negócio é o divisor de água também, cara, você dá partida remota. porque uma das coisas que você vê é que você está menos 30 lá. Você saiu, foi para a casa do amigo seu, deixou marrou o carro ali, fica o dia inteiro, depois você vai pegar o carro e catar uma pedra de gelo, demora e tal, para até ele esquentar. Aí você ir lá, ligar o carro, deixar ele lá uns 10 minutinhos ali. Uma coisa que eu falo para o pessoal, às vezes, eu explico isso a eles, vai gastar o combustível. Eu fiz isso. Vamos ver, quando chega no inverno, a gente fala. Aí chega no inverno, como é aquele negócio mesmo? Você falou? Quando eu posso instalar aquela coisa? Por quê? É uma coisa que você, não é do seu hábito, você ligar o carro para esquentar. No Brasil, a gente abre o vidro, vamos embora. Está quente, vamos baixar o vidro, vamos embora. Aqui não, a gente tem que ligar o carro, dar uma esquentadinha para você suportar chegar no trabalho, senão você vai ficar aí com a bunda gelada, a mão gelada, o nariz gelado dentro do próprio carro. Eu estava procurando na internet, eu vi a cidade mais fria do mundo e lá parece que se você desligar, o que faz menos 70, cara, no inverno, você não pode desligar o carro, porque se você desligar o carro é lixo. Você tem que ficar ligado 24 horas por dia o carro. É, assim, geralmente o pessoal que tem esses aí são diesel, deixa ligado o tempo todo, aí a gente faz a preparação para ir para a Yellowknife. Ah, aqui tem isso também, então? Tem também. o que acontece, o pessoal chega lá para mim e diz, olha André, eu quero comprar a manta da bateria, o Block Heater e colocar o... tipo, tem uma manta também para o motor. Aí diz, olha, uma manta você não precisa, você tem um Block Heater, está tudo certo. Aí, beleza, essa manta tem um cabinho que vai para fora e o cabinho que vai do bloco do motor para fora. Essas duas, você liga na tomada e ele fica mantendo aquecida, a bateria e o motor. Você chega de manhã cedo no carro ligar. Legal. Chega em lugares como Yellowknife ou outras províncias, você vai ligar de manhã cedo o carro, nem, nem. E aí, tem como resolver esse carro? Tem, aí tem que esquentar o carro de outra forma, botar essa manta que esquenta, esquentar a bateria, porque até eu brinco com as pessoas, quando passa do menos 20, que eu falo com você, eu falei, eu comentei agora há pouco, as pessoas te ligam no outro dia e falam, olha, o carro não está pegando, espera um pouquinho, vai esquentar um pouquinho mais e ele pega. Ou então, você tem que fazer aquela velha jumpstart, a chupeta no carro. Aí, muita gente não sabe disso, que o tempo vai influenciar também no carro. O carro reage diferente. A gente sofre, imagina o carro também. Vai estar lá o dia inteiro, a noite inteira, no frio, a gente vai chegar de manhã cedo, vai ligar, o carro vai reagir um pouco diferente, vai fazer um barulho diferente, vai fazer uma coisinha diferente de acordo com o tempo. Até mesmo a gente, acorda de manhã cedo, a dor aqui, a dor ali, a mesma coisa. Agora, André, a gente tinha falado sobre essa questão das comunidades e tal, agora, tem muita gente que procura você para falar sobre a profissão em si, para te procurar pedindo, sei lá, dicas, eu quero trabalhar nesse... Como eu sempre estava comentando antes, o pessoal me liga, manda mensagem no Instagram, diz, André, eu quero trabalhar na área, o que eu faço? Olha, primeira coisa, inglês. saber se na província que você vai, se vai ter alguma licença que tem que tirar, alguma coisa desse tipo, e adaptar seu currículo para a profissão aqui. Não é aquele currículo que a gente faz geral, a gente tem que fazer um currículo bem específico. que isso é uma coisa que a gente passa para as outras áreas também, você tem que fazer a customização do currículo, não é? Isso não adianta, você diz, não, era frentista, vou colocar aqui no currículo que eu trabalhei com carro. Não, você não trabalhou com carro, você enchia o tanque do carro, não tem nada a ver com vender carro, não vai tentar colocar no seu currículo. É focado para a área que você vai trabalhar, mesmo que for venda, trabalhei com venda, põe lá a venda e trabalha nessa área. Mas agora, André, como é que é em relação à busca de emprego? Quais são as vagas? Como é que são, quais são os nomes das vagas quando a pessoa vai... Você vai ter venda de veículo, mesma coisa, Sales, Associate, Car Sales, vai estar relacionado tudo a Sales. Ah, entendi. Se for a voltada para a gerência, eu acho, por exemplo, eu era gerente nos Estados Unidos, vim para cá para ser vendedor, queria ser gerente diretamente, mas eu tive que fazer a transição de venda de novo para poder passar a entender como é que funcionava, você lida de time para depois voltar a ser gerente de loja de novo. Para o pessoal entender como é que funciona. Você não vai ser gerente lá, chega aqui direto e vai ser gerente, porque você não sabe o sistema que está utilizando aqui. Você não sabe qual o sistema bancário que é como é fazer a aprovação. Certo. É bem... Tem uma transição que você é feita. Você tem que se preparar. E o gerente que eu estou falando no caso, você é gerente porque depende da área, a gente já fez. Teoricamente, gerente, sempre tem pessoas abaixo de você que você é responsável, mas tem áreas que não. Você é gerente de contas, mas na verdade, você gerencia só as contas. Você não gerencia pessoas. E no seu caso, como que é? É o mix? Eu faço a parte de venda, lido direto com o público e gerencio outras pessoas. Tem a parte de financiamento, a parte que entrega carro, tem um outro vendedor, a gente vai gerenciar essa parte também. Mecânica também? Não tem se preparar o carro? Na verdade, a gente tem o gerente de mecânica, eu reporto o gerente mecânico. Eu vou falar com ele. Porque a gente não pode interferir com o mecânico aqui. Eu não posso chegar e dizer passa esse safety para mim aí. Fechando. Ah, sim, sim. Por quê? Tem um conflito de interesse, né? Interesse, exatamente. E uma coisa, são duas pessoas que assinam o safety lá, por exemplo, quando você vai fazer o safety. O mecânico, ele vai assinar lá. E o gerente de serviço vai assinar lá também. São 36 dias que esse papel é válido. Nesses 36 dias, Deus me livre, mas a roda caiu. Essa roda machucou alguém. Aí vem o MTO, o Ministro de Transportes aqui do Canadá. Vai inspecionar que houve uma lesão, alguém está ferido, alguém morreu. Esse MTO vem. Vai inspecionar os dois carros. Aquela roda caiu por negligência. A peça estava ruim. Ele vai olhar o histórico. Olha, esse carro foi registrado tem dois dias. Cadê o histórico de manutenção desse carro? O histórico que foi feito nesse carro? Vai olhar e diz, olha, ele falou que estava tudo bom. Mas impossível, está bom, essa roda para cair que estava trincado, a fadiga está aqui, tudo. aí vai em cima do mecânico. Sim. E quem vai pagar por isso? O mecânico, o gerente do mecânico e a loja. Ah, entendi. Então faz total sentido ser separado, né? Esse produto somente... Aqui, principalmente, porque o ferrugem vai comer muita coisa do seu carro. Desgasta as borrachas, desgasta o freio, desgasta a suspensão. Aí pode haver um desgaste ali. Imagina, você está ali, o freio, tudo desgastado, a parte de pinça de freio, a parte de suspensão, a parte de ponteira de suspensão, tudo. Está lá vibrando, a ponteira de suspensão, a ponteira de suspensão quebra, a loja vai perder o controle. Ali. Você vai ter menos controle do carro, não a curva, o carro tem a tendência maior de sair, aí pode acontecer o acidente. É, coisas importantes, André, para comentar aqui, o que você precisa ter que o brasileiro não tem para o inverno? Uma delas, você falou da água, que tem que ter o líquido anticongelante, né? Isso. O que é o kitzinho do inverno? Uma coisa bem importante, por exemplo, você ficou preso lá na neve uma vez. No meu kit, no kit não, no meu manual, eu falo lá do kit de emergência. Ninguém, às vezes, toma, tipo assim, olha esse lado. Eu sempre falo para o pessoal, olha, faz o kit de emergência. Quem tem criança, quem tem cachorro, tem que ter roupa, cobertor lá dentro. Tem uns kits que é um cobertorzinho tipo como se fosse um... Você abre ele, fica enorme e tem um cobertor de lã também, bem pequeno. Vai dentro desse kit, tem um... Dentro do kit tem... Você põe barrinha e cereal, comida para criança, comida para cachorro. Por quê? No seu caso, você ficou em Toronto. Imagine se você está indo para uma estrada, na estrada, a estrada fecha aqui. E você pode ficar seis horas dentro do carro, esperando ser liberada a estrada. Isso é muito importante. Por quê? uma coisa, uma dica muito grande que eu ponho lá nesse manual é nunca no inverno andar com menos de um quarto de combustível. Sempre perto do meio tanque. Por quê? Você está andando aqui, mesmo em Toronto, você entra em uma saída e outra, tem um acidente, fecha a rua. Quem vai sentar o carro? É a gasolina do seu carro. E consome muito, André, ficar parando assim, ficar com o carro ligado e você ficar lá, duas horas... Fica bastante tempo ligado, mas imagina, você ficar seis horas ligado, é um carro, que eu já tive relatos, as pessoas me ligaram até depois do dia acontecido. Me ligou, e disse, André, a sua dica até hoje... Salvou uma vida, pode salvar uma vida. É, vida ou morte o negócio, é sério. E é engraçado, lá dentro tem luva, kit para o meu socorro, tudo, você compra esses kits. Vai ao local, você não... nas grandes... Eu fui me prendendo para não falar as marcas, né? Nas grandes redes, tem lá os kits prontos, isso aí. Lá tem muita coisa, por exemplo, tem gente que vai passear, vai para o mato aqui, que a gente fica indo para o mato, fazer acampamento, você vai aquela estradinha lateral, né? Aí manda uma foto para mim, André, está neve, você vê tudo retinho, lá no acostamento, você vai bater uma foto legal aqui para encostar, ali é neve, aqui debaixo da neve, você passou aquela lâmina niveladora para tirar a neve, mas embaixo não tem nada, às vezes. Sim. Uma roda desce, buf, você fica preso, e ali é uma estradinha lateral, que você foi só bater a foto, ninguém passa ali. E a área de cobertura do sinal, às vezes o telefone não funciona. Aí está vendido. Está vendido, você tem que deixar todo mundo ali, deixar todo mundo protegido, e ir atrás de uma área que tem a cobertura, então achar alguém que vai te ajudar. Tem que ter uma corda nesse kit também, no caso desse tipo de... tem uma corda mesmo. Que você é pelo twine, que você prende ali também. tem um que é uma fita e tem um que é a corda mesmo, que você prende na parte de emergência, na frente ou atrás. Para justamente ajudar, nesses casos aí. Sim. Demais. E uma coisa que eu sempre recomendo também, tipo aquele programa de guincho para todo mundo, que chega, é baratinho aqui, é anual, você compra ele, o carro deixou uma luzinha acesa por 10 minutos ligada, a bateria morre aqui. Entendi. É muito frio. Entendi. O pessoal liga para esse pessoal, o pessoal vem, dá a chupeta para você lá. Não vale muito a pena a road assistance, meu banco eu tenho no meu cartão, já está incluso, vale muito a pena, porque isso é... eu não sei, acho que no Brasil quando você paga o seguro, está incluindo essa assistência de ioda, que não é, cara. Não é assim, não é. Aí o pessoal mesmo me liga, eu falo, André, esse não tem aqui. Não tem não, a escuridura aqui não tem, só você pagar extra às vezes, você tem que mencionar isso para eles, para poder ter. E eu falo muitas vezes, a questão do cartão de crédito, às vezes o cartão de crédito tem, você não sabe. Aí você está pagando à toa, e tem de graça no cartão. Porque tem isso, tem seguro quando você vai fechar o negócio do carro, aí tem um seguro por fora, tem um seguro do cartão. É, e no meu caso foi assim, eu estava com o meu filho, eu fui levar ele no playground, assim, lá em Oakville, que é um pouquinho, não é longe, mas assim, é mais longe do que ficar aqui em Toronto. E eu estava na highway, furou o meu pneu, só que era no inverno, menos 10, eu falei, vou trocar o pneu? Eu não vou nada. Deixei o carro ligado lá, liguei, cara. Meia hora estava lá, eu troco o pneu para mim, eu não vou trocar. Geralmente, uma coisa que eu recomendo, nunca trocar pneu na estrada. É, não, ele não trocou, eu saí, né, da highway, eu estava num podo, eu não fiquei na highway não, não tinha nenhum. Por quê? Aqui, quando você tem um carro no acostamento, na área de serviço, você tem que sempre mover uma linha para a esquerda. Nessa de mover para a esquerda, ocorre mais acidente do que o carro parado no acostamento. Porque o pessoal, ou o carro está lá, vou ter que mover. Não vê o outro para a esquerda, dali um toca no outro. Sim, é perigoso. Entendeu? E geralmente, quando acontece isso, você vai ver um carro da polícia atrás, mas afastado, com a luz ligada, para sinalizar que você está ali. Aí geralmente, eu falo, o pessoal tem um kit de emergência do pneu também, que é um cilindrozinho, você aperta, ele entra o pneu, sério, e você só vai embora. Você não fica ali, muito tempo. Porque a área de acostamento aqui, eu acho mais risco do que... Mas tem que saber usar isso também, porque uma vez... É só o do Jorge, eu já fiz, eu já fiz, eu já fiz... Ainda bem que você fez o Roadside Assis. É que eu tentei. Estou muito feliz. Saber. Uma coisa que me frustrou um pouco aqui, até compartilhando nossas frustrações, quando aconteceu esse caso, aí eu fui pegar o meu estepe, né? E, cara, o estepe é metade do pneu, eu falei, me venderam o carro, até falei, pô, André, você me vendeu o carro com o estepe. Eu vendeu a bicicleta, eu vendeu a bicicleta. Ai, o que é isso, cara? E olha, tem muito carro hoje que não tem mais estepe. É outra coisa que eu... Não sei, deveria ser, eu acho que no Brasil, obrigatório, né? Não sei. No Brasil, antigamente era obrigatório estepe, triângulo, passam perguntas muito, cadê o triângulo? Ah, triângulo aqui, não tem triângulo. Tem extintor? Não, você não é bombeiro. Você chama bombeiro que chega mais rápido que você aqui no fogo. Aí, muita gente pergunta isso pra mim, uma curiosidade também. Aí eu falo pro pessoal, olha, tem muito carro que não tem, isso. E eles dão o serviço pelo tempo da garantia do carro. Aí você tem 5 anos gratuito de um serviço de reboque. Mas é que é o negócio, furou o pneu, você não tem o kit de reparo, esse pneu não vai te servir de nada. Aí você vai ter que chamar alguém, leva pra tal lugar, ele fazer o conserto, então troca a substituição do pneu. E sabe uma coisa também que eu não tenho aqui e me surpreendeu? Porque no Brasil, você vai lá no furentista, aí você vê, pô, vou calibrar meu pneu aqui. Eu, pelo menos, pode até ser que tenha alguns supostos aqui, mas você já calibrou o pneu do seu carro? Ainda não. É, então, quanto tempo você já... Porque eu troquei, eu troquei há pouco tempo, né? É, ele prefere tudo de carro, do que a calibra do pneu. Não, o que eu fiz é o seguinte, quando furou isso, ele vê o kitzinho, vê o negócio que carrega e vê esse negócio. Aí eu fiquei com esse treco. Isso. Só que mesmo assim também, eu espero o sensor do carro, que ele avisa, avisar, no calibro. No Brasil era, sei lá, uma vez por mês, talvez. Ah, é, você vai lá e calibra de vez em quando, né? Mas até a máquina aqui é diferente, né? É, a máquina que você calibra a opinião. E tem muito menos máquina, nem todo posto tem isso aqui. É uma coisa que eu sempre recomendo também, ter uma bombinha que você tem que custa 15 dólares, você compra, deixa no carro. Porque essa bombinha você vai encher boia também para criança, vai ir para os parques, tudo. porque você tem a variação de temperatura muito grande aqui. Aí o que acontece o pneu? Ele dilata e comprime também. Aí toda hora você está calibrando o pneu em duas temporadas, na primavera e no inverno. Aí acontece muito, a luz ia acender, quem não tem nitrogênio no pneu, só tem ar, aí fica acendendo a luzinha. Mas é menos frequente, eu lembro que no Brasil, não sei, também eu sempre calibro. Tem mais buraco lá, acho. Tem mais buraco lá. É, detona, né? É. Aqui tem essa variação mais nessas duas períodos do ano. Eles recomendam colocar numa pressão maior. Eu geralmente trabalho com a pressão um pouco menor, para dar um pouquinho mais gripe no inverno. Né? Aí a gente fica oscilando um pouco. Na porta do carro, aqui no Canadá, tem uma etiquetazinha que lá tem a dizer a pressão do seu carro, do pneu. A ideal, né? A ideal. Aí ele fala carregado e descarregado. Ele coloca lá. Aí você precisa ter maior performance e mais economia ou não do carro. E te perguntar outra coisa também, André, que eu vejo assim, que todo mundo fica assustado, né? Tem uma nevasca que o seu carro está fora, aquela montanha de neve em cima, você tem que ter aquela pazinha para tirar. Eu já vi na internet, às vezes, funcionam umas mantas que você coloca lá e teoricamente você puxa a manta, puxa a neve. Isso funciona ou é ser propaganda aí? Funciona na primeira, depois na segunda você não vai lembrar de colocar. Você vai, você vê na televisão, pô, que legal, vou fazer dois segundos, tirei o negócio, tá limpinho, né? Mas você esquece, tem o teto para limpar, tem o resto do carro para limpar. A melhor coisa que eu acho, assim, por exemplo, eu gosto de fazer, é ligar na partida remota, o carro vai estar quente. Isso, metade já do carro, não metade, mas 40% do carro, que são a parte em vidro assado, já caiu a neve, praticamente. Aí você limpa o teto e, que aqui é obrigatório, tá? Limpar o carro, tem muita gente que não limpa. Eu já vi caminhão, eu morro de medo quando eu tô no inverno também, eu vou na highway, porque o que acontece? Cara, imagina um caminhão, você acha que o caminhão vai limpar em cima dele, que fica lá no depósito do cara lá, fica cheio de neve, então o cara vai colocando, ele vai soltando neve na highway. Eu já vejo na highway, cara, de longe. Eu vejo caminhão, assim, perto de nevasca no inverno, eu já vou para o outro lado. Tem uns vídeos, você vê aquela, uma lâmina assim voando e já, já a cliente meu que ligou, caiu no capô do carro dele, no vidro, quebrando. E é gelo mesmo, pode ser gelo, pode ser gelo. E eu falo, pessoal, quando você vê uma situação dessa, dá espaço, né, para poder você não sofrer nenhum acidente. A questão muito importante, por exemplo, do limpar o carro de gelo, é isso, você não tá jogando neve no carro de trás, o cara vai perder visibilidade e não vai saber o que tá acontecendo na sua frente, na frente dele. E tem gente também, vai frear o carro, o bolo de neve vai para frente, você não consegue ver mais nada. Tantas vezes a gente já viu na televisão aqui, mostrando relatos, as pessoas mostrando o vídeo, o cara tentando limpar o vidro com a mão, porque a neve caiu para frente, né, o negócio. Sim. E acidentes aconteceram por causa disso também. É isso, você falou do acidente, eu vejo aqui, impressionante, parece que o Canadém se esquece como dirige, porque teve uma nevasca, eu vejo nos relatórios, cara, é tipo assim, a quantidade de carros que bate, o que acontece? Ou às vezes eu tô andando, tá nevando, os caras andam lá, um cacete, eu falei, que isso? E tem uma coisa interessante, às vezes você vê o plantão do canal de, por exemplo, o CBC, ele fica de plantão na delegacia de acidente, nesse dia. Hoje, 250 carros bateram aqui, porque o pessoal, tipo assim, esquece que tá nevando e continua na mesma velocidade, aí sai batendo em todo mundo, sai batendo em 10, 12 carros, 5 carros, porque tá numa velocidade muito alta, não reduzir, e sai encostando em todo mundo. E se tiver back ice também, fica aquele engavetamento, vai atrás do outro aí também. É, e até na hora de fazer, da frenagem, não é a mesma coisa, porque demora mais tempo, até dar aquele tranco no carro, né? É, é uma coisa que você vai, você vira passageiro mesmo, você pisa no freio, não vai parar, a roda trava, você vai esquiando com o carro ali. Eu lembro muito bem, de um, tem, a gente tem loja no grupo, do grupo em várias cidades, tem uma que fica em Barrie, né? Lá, teve um engavetamento de 40 carros. Carros! Aí a loja ficou aberta pra atender o pessoal que tava do, do acidentado. Quem não tava sendo atendido, foi pra dentro da loja, pra se aquecer. Porque engavetou, parou tudo, fechou lá por horas, pra quase, 8 horas ficou fechado, pra atender esse pessoal que ficou preso lá. Quer dizer, tem que ter muito cuidado, tem essa diferença, né, do Brasil e aqui, pra gente se adaptar, olhar a previsão do tempo que fala pra todo mundo e adaptar aquele negócio. você não precisa... Tudo bem, é imprecidível você ir trabalhar naquele dia? Não, então chega um pouco mais tarde. Ó, vou chegar atrasado. Ele é compreensível, o cara nem se faz. Tudo bem, eu entendo, eu também vou chegar atrasado. Pra você chegar, não dar um passo maior que a perna e sofrer um acidente e sofrer uma consequência grande aí pra você, que eu seguro aqui e vai te afetar bastante depois. E, desculpa, duas coisas que eu queria te perguntar também, André, na verdade é uma só, né, que todo mundo pergunta sobre os carros aqui, que é a qualidade deles comparado com o do Brasil e sobre os preços, né, que todo mundo que vem aqui fala, caramba, esse carro aqui é 30 mil dólares, então no Brasil seria 200 mil reais, entendeu? Eu fui no Brasil agora e fiquei assustado lá, com os preços dos carros lá, eu fiz, olha, quem vive lá no Brasil é rico, aqui é pobre, só pode, porque pagar o preço que paga no carro lá no Brasil, e aqui, por exemplo, um assalariado pode ter um carro zero, com salário mínimo, se você quiser, né, você vai sofrer um pouquinho, porque tem que pagar o aluguel que é caro aqui também, mas você vai ter o seu carro. É, vai dar um jeito, vai dar um jeito, você pode usar o carro pra fazer um outro trabalho, também chegar mais alto no trabalho, agora no Brasil, pra você ter um carro, vamos dizer assim, o mais barato hoje, sei lá, 25 mil, 26 mil dólares, comprar esse carro, vou pagar aí 170 dólares, 150, 170 dólares a cada duas semanas aqui, vamos, vou deixar um pra um, quem vai ter 300 reais pra comprar um carro no Brasil? A cada duas semanas, seria 600 por mês, por mês, fica muito puxado, porque vão estar 150, 300 reais por mês, não vai existir carro nenhum, nenhum, nem se fosse 600, eu acho que daria, não vai ter, não vai ter, quer dizer, a pessoa não vai ter o poder de compra, que tem, que é a que tem, a qualidade também, o carro dura mais, porque a gente, as estradas são melhores, mesmo que aqui tem uma estrada ainda tão boa quanto em alguns lugares, mas é bem melhor que no Brasil, mas você vai ter uma condição melhor de ter esse carro, comprar esse carro, e caso haja um acidente, vai ter alguém pra te pagar, né, um seguro, tudo, no Brasil, o cara bateu em você, ó, me desculpe, eu não tenho seguro, pensa, só lamento, só lamento, é, porque é verdade, essa obrigatoriedade de dar uma proteção pra população inteira, né, não tem com ninguém que tem, todo mundo tem carro, tem que ter o seguro, né, obrigatório, né, aqui é lei, né, tem que ter. E tá na hora agora de a gente fazer as perguntas aí, né, isso, Rodolfo? Bora lá, galera, só, não se esqueça, se inscreve no canal, ativa as notificações, e compartilhar aí, porque tem a opção de você compartilhar no WhatsApp, então, você, muito bem-vindo, o seu apoio, hoje a gente está aqui com o plateio, então, opa, cliente, 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 futuro cliente, das minhas e do Douglas pra ele, então, bora lá, a gente já misturei aqui, então, a gente, vamos fazer o complato geral, eu queria só que você explicasse isso melhor, a gente explicou muito de como que funciona o leasing, mas assim, que você explicasse de uma maneira mais conceitual e simples, o que é o leasing, para a galera do Brasil entender? Sim, vamos lá, leasing, a palavra leasing, como se fosse o aluguel do carro, você vai ter um carro, vai ter um contrato do carro para você, por um determinado tempo, e uma determinada quilometragem, você vai ter que entregar esse carro, com uma determinada quilometragem, e nesse contrato, vai ter dizendo, olha, o carro vai ter que estar em condições, quando voltar, não pode estar com pneu careca, o vidro quebrado, danificado, ralado, arranhado, nesse período, e se caso ocorrer, alguma coisa desse tipo, por exemplo, voltou quebrado para a brisa, vai ter uma penalidade para você, vai ter que substituir essa peça, você tem que pagar por essa peça, vai ter que pagar pelo reparo, que vai ser feito no carro, algum dano que estiver no carro, tem que ser pago, claro, você pode comprar proteção, de um seguro extra, que você paga, que não é muito, que fala para todo mundo, vale a pena, você vai cobrir até 5 mil dólares, de dano no carro, você nunca sabe, o que pode acontecer, você vai no Brasil, lá, o que mais viu, o pessoal abrindo porta, dando na porta da pessoa, fazendo um amassado, aqui, também o pessoal, por exemplo, mora em prédio, aqui mora em Toronto, mora mais em prédio, dá aquela raladinha, descendo naquela espiral da garagem, aí dá uma raladinha aqui, ali, aí você pode coisar um dano, que isso vai te ajudar a cobrir, esses danos aí, pequenos. Legal, estou respondido. Próxima pergunta, eu queria saber assim, como um estudante, ou uma pessoa assim, que tem um visto temporário, consegue fazer, para conseguir comprar, financiar, ou fazer um leasing, quais são os pré-requisitos? Vamos lá, tem, tem alguns programas aqui no Canadá, para quem vem estudar, tem um leasing, que você faz pelo período do tempo, que você vai fazer, vai estudar, aqui, aí você dá um depósito, esse depósito volta para você, no final do contrato, é uma calção, mais, aí você passa pela qualificação, de crédito, e ele vai aprovar você. Outra, é um financiamento, você pode dar uma entrada, de 25%, e ele financia pelo dobro do tempo, do seu work permit, que você vem estudar, mas tem a opção de trabalhar. Aí, geralmente vem casal, a pessoa que vai poder trabalhar, faz o financiamento, no nome dessa pessoa. Se a pessoa vem só estudar, aí, eu recomendo fazer mais o leasing, que é mais fácil de fazer aprovação. Com o visto de turista, é possível também comprar carro? É possível também, mas é bem mais arriscado, é bem mais alto os juros, por quê? Por exemplo, você nada te apega aqui no país, e o teu tempo é seis meses só. Você pode prorrogar, e entrar com outros processos. Tem processo também, mas são mais altos os juros, para poder atender essa pessoa. Ok. Legal. Próxima pergunta, pergunta do Douglas, nossa plateia. Vamos lá, Você sabe qual é a diferença do all-wheel drive para o full-wheel drive? Vamos lá. Isso é importante, tem mais opções também, isso é legal. All-wheel drive, se o full-wheel drive, dá desconto no seguro. Vamos lá. AWC, full-wheel drive, all-wheel drive, 4x4, são tipos de transmissão, eles trabalham de maneira diferente. quando você vê 4x4, você tem a opção de tirar o engajamento das quatro rodas, deixar só em duas rodas. Quando é all-wheel, é todo o tempo. Você não consegue tirar ela, você consegue travar ela, para deixar percentualmente 50x50, 60x40, você pode fazer isso. e mudar o modo dela, de forma mais econômica, de forma mais terrain, no caso, pedra e gulho, pedra, lama, neve, você pode modificar, ela vai trabalhar de maneira diferente. Mas quando você vê 4x4, você tem a opção de só trabalhar duas rodas, na maioria dos casos. E por exemplo, no 1-wheel drive, no 4x4, você recomenda só usar o 4x4 situações que necessita, para o 1-wheel drive, não precisa do... Não precisa, por exemplo, se não tiver uma situação adversa, você pode deixar ele no 4x2. Agora, quando é all-wheel drive, o carro reconhece, você está na estrada, ele vai trabalhar mais a parte dianteira do carro, aí, caso haja necessidade, automaticamente, ele vai trabalhar a partir da roda que precisa. Certo. Entendeu? O AWC, o all-wheel drive e o 4x4, trabalha um pouquinho diferente um do outro. A outra opção seria a tração dianteira, né? Tem tração dianteira, o front-wheel drive e a tração só traseira. Geralmente, você vê em carros importados. Aí, Mercedes, BMW, você vê mais tração traseira. Não recomendo muito que você tenha o maior first-tail, que você chama a traseira sai mais. É um carro bom para subir ladeira, mas é um carro ruim para você fazer curva. Entendeu? É bom saber. São vários detalhezinhos, né? Se você gosta de fazer drift, no inverno, compra a traseira. Bora lá, mais uma para dar pergunta da plateia. No Brasil, a gente tem diversas marcas multinacionais e aqui no Canadá a gente tem essas marcas também, mas tem umas marcas que são só daqui. Então, ele quer saber se essas marcas só daqui, se elas têm o mesmo custo-benefício das marcas mais conhecidas. Olha, vamos dizer assim, marca que não tem no Brasil, mas tem aqui. Você tem a Nissan, tem no Brasil, tem aqui. Lá tem muito chinês, aqui não tem chinês. Algumas marcas, quando quer entrar no mercado canadense, eles oferecem mais tipo facilidade, 0%, oferecem uma garantia maior para tentar pegar o mercado. São marcas coreanas, por exemplo, tentam chegar e oferecer isso aí para poder compensar, por exemplo, o produto em si. Aí ele oferece a você uma garantia um pouquinho maior, vantagens para você atrair o cliente. Normalmente, quem procura mais um carro com mais durabilidade vai para um carro japonês. Quem quer um carro mais luxo vai para as marcas alemãs. Quem quer um carro, olha, custo mais barato, mas tem um monte de coisinha, vai para as marcas coreanas. Quer dizer, cada um tem um nicho de peculiaridade para cada um. A outra pessoa se encaixa, olha, não, mas no Brasil esse aqui carro é de luxo. Aqui não é não. Aqui é um carro mais simples. Mais uma pergunta. Eu morei em Winnipeg, estou lá em uma cidade tem que nevar sempre. Nevadas quase que diariamente durante, sei lá, cinco meses. Eu queria saber qual é a duração dos carros lá. Você falou assim que quando tem uma nevasse você tem que levar para lavar imediatamente, mas quando é uma província que neva o tempo inteiro, como é que faz? Tá, vou falar até em outra localidade também. Por exemplo, você está na parte marítima do Canadá, você tem a parte, o gelo, e ainda tem a parte da marizia. Quer dizer... Beleza, hein? Combinação. Exatamente. Aí quando você vê o carro que vem do Istra, no caso, você vai ver o carro lá e você diz, olha, esse aqui eu já sei que é de lá. Que a parte onde tem a parte exposta, ele aparece mais o ferrugem. Mas a parte de quanto vai durar mais, por exemplo, a degradação vai aparecer no sétimo ano, no décimo ano, depende de cada carro, porque tem carro que tem dupla galvanização, por exemplo, o Volkswagen tem dupla galvanização, a galvanização dele é um pouquinho diferente, né? Mas todo carro tem sua falha. Quando você dobra uma chapa, vai ter uma ruptura ali. Vai criar fissuras na galvanização, que é o que segura mais a neve. Mas vou saber, por exemplo, esse lugar que, por exemplo, o Winnipeg não limpa tanto a neve, o chão, se tem pedregulho, ele vai abrir pequenos partículas no capô do carro, a pedrinha vai bater na parte onde tem a pintura, vai querer tirar aquela proteção, que é a pintura. Vai abrir, vai expor o metal. Quando você expõe o metal, vai criar, vai ter mais umidade naquela área, vai criar mais ferrugem. Aí isso vai, consequentemente, diminuir a vida útil daquele carro. Agora, se eu sou a pessoa que está mais distância do carro da frente, lava o carro, põe a proteção, faça a inspeção anual, põe o spray, tem gente que pode colocar o spray anual, uma vez que coloca só a proteção eletrônica, tem gente que põe o spray que é mais, tipo assim, não tão viscoso, que ele fica lá mais tempo, vai depender de cada pessoa. Você pode levar mais tempo esse carro, ter mais tempo a vida útil desse carro do que outra pessoa que nunca fez nada, pegou o carro, nunca vai lavar ele, deixar ali, vai diminuir aquela vida útil do carro para cinco, seis anos. Vai estar ele já com um buraco de ferrugem, você vai gastar bem mais com a parte de lanternagem. Legal, mais uma pergunta da plateia. A plateia está empolgada hoje. Precisa da carteira de motorista, não precisa de ponto fechar. Ele quer saber se há alguma época do ano melhor para comprar carro ou fazer um lease ou um financiamento. Olha, é assim, muitos montadores chegam no final do ano, eles tentam queimar o estoque. Nos últimos dois anos, a gente não tem estoque. Não tem mais nada para vender, no caso. Por exemplo, montadores fazem promoções no meio do ano, que é o ar mais aquecido. Por exemplo, se é todo mundo comprando um carro, eu vou querer vender um produto. Não vou deixar para o final do ano. Chega no final do ano, vou tentar repassar o modelo 2021, por exemplo. Agora, você não encontra mais nada. Por exemplo, vamos voltar para 2019. Quando você chegava em 2019, janeiro de 2019, tinha gente querendo liquidar o 2018. aí vai te dar uma promoção, vai te dar... Você nunca vai ver casado, duas coisas. Você nunca vai ver 0% e ver um desconto grande no carro. Ou é um ou outro, né? Ou é outro, por quê? O dinheiro é o mesmo. Você vai pagar em algum lugar o 0% do carro. Ele não consegue dar, ouve, dá 10 mil dólares de desconto, mas 0%. Vou ter que pagar duas vezes, né? O banco e para você. aí você tem que acompanhar, por exemplo, eu recomendo você olhar o carro que está em questão, aí a gente tenta ver qual mês geralmente tem alguma promoção específica. Por exemplo, tem marca que é no meio do ano, tem marca que é no final do ano. Tem muitas pessoas que compram o carro à vista aqui no Canadá ou com você ou a maioria compra sempre financiado ou leasing? Quando compra financiado, olha, a cash, à vista, ele tirou o dinheiro de algum lugar que tem uma rendabilidade, um júri menor, 90%. Só 10%, que é um nicho pequeno que compra um carro mais barato para dar para familiar, o primeiro carro do filho, da filha, é que tira da conta de savings, vamos dizer assim. Mas geralmente tira do mortgage da casa ou a linha de crédito que tem, mas na sua grande maioria é financiado ou leasing. Muito pouco percentualmente quando é cash. Vamos, Carlos. Legal. Mais uma pergunta aqui. Qual é o soft skill que diferencia o vendedor de carro brasileiro no Canadá? Essa pergunta é muito importante. É. A pergunta da plateia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos dizer assim, o atendimento do brasileiro é diferenciado. Por exemplo, o canadense deu às 3 da tarde, ele vai desligar o telefone dele e não vai te atender mais. Ah, é verdade. Aí vai chegar para você e fala assim, olha, eu estou com problema no carro, você pode me ajudar? Ele disse, olha, eu só sou vendedor. O canadense vai falar para você. Se você quiser, você vai no departamento da oficina e fala com eles lá. Mas como é que funciona em relação a essa coisa das metas? Porque o carregueiro não faz questão ou algo bem diferente? Ele vai ter metas do mesmo jeito como o outro qualquer. Mas ele vai dizer assim, minha função é vender o carro no meu horário de trabalho. Aquilo que a gente fala, Felipe, do cara carachá que a gente já mencionou, ele segue a job description. Eu não tenho, depois das 4, meu amigão, acabou, eu desliguei ali e já era. Isso só confirma, né? Todas as áreas que a gente vê assim, é assim, acabou. O brasileiro, ele faz o a mais, sempre. Ele sempre vai estar ali, vai estar sempre assumindo mais de uma função às vezes, para poder atender melhor o cliente dele. Eu trabalhei numa loja de departamento e foi meu primeiro emprego aqui. E eu falo até assim, de uma forma geral em relação às vendas, o brasileiro costuma ter mais essa coisa assim de dar mais atenção, de falar e tal. O jogo de cintura também, atenção, né? Você chega numa loja canadense, vamos dizer assim, falta meia hora, você marcou às 4 e meia, chegou, marcou às 4, chegou às 4 e meia, ele sai às 5, chegou às 5 e fez, olha, obrigado, volta amanhã, eu estou aqui às 10. Ele não está nem aí, né? Não está nem aí. Não vai te atender, vai embora. Olha, se você não comprar, outro vai comprar. Ah, é verdade. A mentalidade é muito diferente. A loja está fechando, a gente não vai fazer test drive hoje. Eu entendo que, por exemplo, você está, a gente tenta ajudar o cliente e entender o cliente, ó, vamos chegar no horário. É cultura, né? É cultura, entendeu? O Brasil gosta um pouquinho mais, chegar um pouquinho mais atrasado do que o Canadá, o Canadá chega mais na hora, né? Tudo, é um pouco da cultura da gente. A gente tem que entender um pouco da cultura e se adaptar, né? Se adaptar um pouco. Sim. O Canadá tenta também, por exemplo, que o brasileiro, por exemplo, chegou assim, pô, André, estou aqui, eu sei que eu marquei 4 e meia, e o brasileiro tenta dar, ele liga atrasado, olha, estou atrasado, mas é o trânsito, o bairro está fora do trânsito, manda a minha. Mas eu vou, mas eu vou, né? Estou chegando, fica aí. O Canadá, você não faz esse tipo de coisa, ou tenta, tipo assim? Não, se ele está atrasado, ele diz, olha, sei o seu tempo, você, se você quiser, eu marco para outro dia, é um pouquinho diferente. E, geralmente, ele nunca me liga. Se ele vai chegar atrasado, ele liga 15 minutos antes. Já. Olha, eu vou me atrasar, 5 minutos. Ele liga para avisar, se você está atrasado, 5 minutos atrasado. Aí, eles vêm pedindo desculpas, me desculpe, eu vou 5 minutos atrasado. Isso é a maior lição que eu tive, cara, aqui no canal. Aqui não, na verdade, foi nos Estados Unidos, quando começou o meu mestrado, antes de começar, uma pré-aula lá, com todo mundo, falou, não existe atraso na América do Norte, desse jeito. Não existe acidente, não existe mãe ficou doente, não existe nada. Se você, se você não estiver aqui no horário, é porque você não saiu com a margem de segurança. Então, se você tem alguma aula, 9, você tem que sair considerando que pode, eventualmente, acontecer algum imprevisto. É desse jeito. E acabou, cara. Chegou a 9 horas, se passou 5 minutos, você não podia entrar na sala, 1 minuto já não podia entrar. A porta fechava, um abraço. A porta eletrônica, não entra, cara. Eu acho engraçado assim, uma coisa já, meio que você entra meio que na cultura, né? Aí diz, olha, eu estou saindo, até mesmo para ir para cá hoje, está brincando com ele, estou saindo agora, mas são uma hora, quase duas horas antes. Porque eu sei que o trânsito para chegar aqui em Toronto é terrível. É verdade. A gente tem toda essa dificuldade aqui no trânsito local. Se tiver o roque que você falou aqui do lado, o que a gente está aqui? É impossível, você pode ir andando e vai dar rápido. Corre lá. Minha última pergunta, mas antes, não se esqueçam de se inscrever no Instagram também, a gente está lá, a roupa Carreiros no Canadá. Não é uma pergunta assim, diretamente da sua área, mas é uma curiosidade de mim, se você souber responder. Vamos lá. Por que os brasileiros têm tanta dificuldade em passar aqui no teste de direção? Vamos lá. Essa pergunta é muito boa, hein? Acabei de vir do Brasil, né? Está fresquinho, né? Eu tenho meu filho, né? Meu filho, ele fala mais em inglês que é português, aí eu dirigi indo com ele, ele chegou e, pai, aquela placa ali é o mesmo sentido do Brasil, né? Significa pare, né? Stop. Aí ele, aí ele diz, é filho, mas por que ninguém para aqui? O pessoal dá uma diminuída, vai embora, né? É, verdade. Dá uma diminuída, quer dizer, é uma coisa meio cultural, por exemplo. Quando eu chego aqui, eu até falo para todo mundo, quem vinha para cá, olha, quer fazer a audireção? Faz umas aulinhas antes para tirar seu vício do Brasil. Por mais que você pare, na placa de pare, não é o mesmo pare do que aqui. Aqui é pare, um, dois, dois, três e vai. É pare de verdade. É pare de verdade. E o sinal amarelo é para reduzir, não é para acelerar, né? Não tem essa. Mas aquele negócio, o bom que o pessoal vai gostar muito é o sinal vermelho para dobrar à direita, né? É, é verdade. Esse o pessoal vai gostar. Esse aí o pessoal vai... Essa pegadinha que eu faço com meus amigos que vêm para cá, você está vendo aqui? Aqui o cara dá bagunçado. Está vendo o sinal vermelho? Vou furar ele aqui. Pegadinha. Como assim? Você furou o sinal, cara, não sei o que é. Depois de um tempo você explica. Às vezes nem explica. Deixa de pesar para os caras aqueles malucos, velho. Dirigindo. Mas acredito que a conversão esquerda, por exemplo, é uma coisa que pega, né? É diferente quando você vem para cá. Por exemplo, eu sempre, quando o pessoal vai dobrar à esquerda, vir em uma faixa contrária, o pessoal geralmente, no Brasil, o pessoal dobra naquela direção. Você pode levar multa por isso também. Você tem que levar uma direção reta só na hora que você vai sair que você pode dobrar. Porque você pode ocasionar um outro acidente que alguém bateu atrás de você. Tem vários... A tua amiga minha que reprovou assim. Ela estava parada, aí no caso era para a direita, mas antes de abrir o sinal, ela já virou volante. Ela foi aprovada na hora. Eu tenho muitas... Eu estou sempre esperando alguém passar na prova, né? Toda semana tem alguém passando na prova para poder pegar o carro comigo, né? Inclusive alguém aqui, né? Inclusive a plateia aqui. Ele vai fechar o França. No momento hoje, inclusive. Muito engraçado isso. O pessoal me liga e diz olha, eu... Poxa, não passei... Não saí nem do shopping, do mall, né? Onde eu estava. O que foi que houve? Não, eu buzinei para o carro que estava na frente. Eu só atropelhei uma pessoa, né? O carro da frente era o carro da polícia. Entendeu? Eu fui entrar à direita, tinha um pedestre. Eu só levei o pedestre e entrei à direita no sinal vermelho, entendeu? Quer dizer, coisas que no Brasil o pessoal está habituado a fazer, no caso, que não se faz aqui. E isso é a prova por coisa simples, né? Não, e ônibus escolar. Fala isso. Isso aí é clássico aqui, né? É clássico, clássico direto. Agora, o cara me liga e faz... Só porque eu passei e a placa estava em stop do ônibus, eu passei. Eu só... Só, né? Eu fiz, olha aí, dá até cadeia, filho. Pegando somente. Cara, ônibus escolar aqui, galera, é quase uma entidade, né? Sim, se colocou... 150 metros de distância, para dele, né? Olha, se você chegar perto, passar, tiver um policial, ele vai te escrachar no meio da rua aqui. O policial. E a multa é altíssima também, né? Se ele pegar, na hora que o ônibus levanta aquela placa, né? É um abraço, cara. Abre a cancela para cá, abre a portinha de pare. E do outro lado... As vezes, do seu lado e do outro lado, né? Isso, se você não tiver o acostamento no meio, tem que parar os dois lados. Os dois lados, né? Imagina, se você está vindo ali, olha, não parou, não é mesmo, o policial vai lá atrás de você. E te vai escascar bonito. Outra coisa legal também que eu só paro no Brasil, o que é que é parar aqui, vaga de deficiente. Ah, é verdade. Não, isso me incomoda. Eu me irrito. Eu vindo no Brasil, eu já me irritava. 1.500. Tem lugar que é 2.500 dólares. Não, eu acho certo, porque me incomoda. Eu acho um absurdo o cara que para na vaga de deficiente. Eu acho que isso é certíssimo. Eu estava até com... Viajei com o secretário de acessibilidade de um estado, não sei o nome, ele falou. O maior problema dele é tentar educar o povo. E ele é cadeirante. Ele entrou no avião, no caso, praticamente carregado para entrar na... para sentar na cadeira dele. Ele estive conversando e isso, ele perguntou como é que é o Canadá. Aí eu disse, olha, as ruas tem a sua... Ele abaixa, tem uma baixadazinha para passar a cadeira de roda, tem um ônibus. O ônibus é mais fácil, o ônibus abaixa. Isso, tem uma acessibilidade. Se você tiver... Dependendo da sua deficiência, você liga, o ônibus vem buscar você em casa também. Tem várias coisas, que infelizmente a gente não tem isso no Brasil. Mas quem está aqui... Sim. Bom, continuando aqui, a gente colocou no nosso Instagram, acompanha lá Carreiros em Canadá e também está o Instagram do Odeck, é Carros em Canadá. E uma pergunta do Cássio Pignolato. Ele pergunta, quais impostos que devem ser pagos do veículo? Quais são os do seguro do carro? Quais são os impostos de seguro do carro popular? Colocou entre aspas. Aqui, na verdade, a gente paga 13%, independente de ser popular ou não. A única maneira de não pagar imposto aqui, se você for índio. Índio mesmo. Aí você morar na reserva, você não paga imposto nenhum. Se você morar fora da reserva, paga só metade. Paga 8%, na verdade. Só esse? Só esse. No caso, você paga só os 13% em Ontário, mais a placa, que é 59 dólares, uma vez só. Essa placa é sua. E o selinho, anualmente, você paga 120 dólares, mas você paga proporcional. Por exemplo, se você faz aniversário em agosto, hoje é janeiro, você vai pagar 80 dólares. E chegou em agosto, você vai pagar mais 120 dólares para mais um ano. Legal. A outra pergunta aqui do Aspontone, pergunta, como expansionar um veículo usado? Isso. Na questão do usado, você tem como pagar um mecânico para fazer a inspeção para você, ou se você comprar de uma loja e esse carro já tiver incluído o safety nele, isso vai ser feito pela loja. Ok. A mesma pessoa, né? Tem score mínimo para comprar um carro? Quando ele diz score, acredita que seja credit score. score, é isso. Tem sim. É o seguinte, como tem vários programas para você, é novo no Canadá, às vezes você não precisa nem ter score. Esse programa, você tem que estar, vamos dizer assim, você encaixar em determinados aspectos, critérios. se você não tem esse critério, mas tem crédito, depende do seu crédito, o tempo que você tem de crédito, você também qualifica. Entendeu? Se o crédito é muito baixo, você tem uma conta atrasa, uma conta muito recente, você não compra nada. Entendeu? Fica mais complicado. Ou então você paga juros muito mais altos. Entendi. Acho que essa aqui você já comentou, mas se quiser falar um pouco de novo, a mesma pessoa pergunta como cotar o seguro, né? Isso. Você trabalha com os agentes, né? Isso. Geralmente são 8 a 10 brasileiros que trabalham com o seguro. Eu passo esse pessoal, esse pessoal vai ter a disponibilidade deles para poder atender a pessoa, né? E vai fazer um monte de questionamento a você e olha, perguntar onde você mora, o tempo de carteira que você tem, se você teve acidente, se você teve várias coisas para poder achar o preço do seu seguro. Recomendo fazer mais de um, porque geralmente uma seguradora naquela região é um preço, outra seguradora naquela região é outro preço. Ok. O Fipo Ferreira perguntou, como é calculado o valor da parcela de financiamento com base no valor da hora trabalhada? Ah, entendi. É o endividamento da parcela do carro. Eu acredito que sim. Eu acho que deve ser isso, porque, por exemplo, o banco vai calcular da seguinte forma, se você é capaz de pagar o seu carro, ele vai olhar o seguinte, mas não é só esse fator não, tá, pessoal? Você tem lá, vamos dizer, 500 dólares, você faz 2 mil dólares por mês, mas aí tem que tirar o aluguel, tem que tirar as suas despesas de dia a dia, e sobrar o dinheiro para o carro seguro. Aí, percentualmente, geralmente, não está passando 40% da sua renda a parcela do carro. Geralmente, trabalha bem menos. A gente trabalha com 25%, vamos dizer assim, 20%, porque o pessoal, aqui, quando você ganha em dólar, o pessoal ganha, quando a gente faz a conta, a gente faz em conta com o, sem as deduções, é o valor total. Ah, é o bruto? É o bruto. Aí, sobra mais, é mais tranquilo. Ok, o mesmo Fipo Ferreira, ele perguntou, estudantes em residência temporária também conseguem financiar, acho que você já explicou isso, em quantos meses, aí depende do carro. Isso, depende do seu, o seu programa, se é de um ano, ou dois anos, às vezes você tem um programa de um ano, a gente consegue financiar para dois, fazer o exílio de dois. Você tem um programa de um, mas ele vai, qualifica para três, porque você já está, tipo assim, em sequência, você termina um, para começar outro, e vai ter outro, ou outra seguida. Certo. Aí eles conseguem fazer. Mas, tem um programa também que tem um, ah, não, mas conta com o PGWP, que é o, às vezes eles não aceitam. Ok. É o Lucas Souza Jr., ele pergunta, posso utilizar os anos de habilitação no Brasil para reduzir o valor do seguro? Olha, algumas seguradoras hoje estão aceitando de novo. Toda live, quando eu falo assim com o pessoal, tem hora que pode, não pode mais, não pode de novo. Não, é sempre bom consultar, a gente vai passar isso para o pessoal do seguro, o pessoal do seguro vai dar uma olhada aí para você, e olha, eu consigo botar, colocar para você 50%, não, vai assumir desse tanto que você tem, 30%. cada segurador trabalha da maneira. Mas, por exemplo, agora eu fiquei curioso nesse sentido, é que não falei, eu diria isso lá, desde 2001, eu peguei essa minha experiência, está lá, quando eles analisam, eles analisam isso tudo porque está na minha GFUL ou não? Olha, tem gente que consegue acessar a GFUL, aparece lá, mas ele vai dizer o seguinte, olha, quanto tempo de carteira você tem, canadense você tem? Ah, canadense, entendi. Aí é uma pegadinha, antigamente o pessoal falava, não, fala o tempo que está lá, mas se houver uma investigação, você omitir alguma coisa para a seguradora, imagina, você está informando uma coisa errada para aqui ali. É melhor você falar, olha, no Canadá tem o tanto, no Brasil tem o tanto, está registrado isso aqui no meu histórico da carteira desde tantos anos. Aí o cara da seguradora vai dizer, olha, eu sei o que fazer, eu comigo. Ele vai fazer o lado dele, né? Vai olhar o que pode ser feito. Ok, e a última pergunta aqui do Bruno Odierno, ele pergunta, quanto custa e qual o carro popular do Canadá? Olha, assim, novo é na faixa de 26 mil dólares por aí, né? Mais os impostos, usado, aí você vai ter de 2 mil dólares. Pode variar bastante. Bastante, aí você é um nicho muito grande. Um carro de 2 mil dólares é um carro assim... Eu não me atrevo a vender, porque aquele negócio é uma coisa que vai dar problema o Ian. Você saiu da loja, quebrou, ele nunca vai lembrar. Ô André, quem me deu esse carro para você? Foi o André. Esse carro eu não vendo. Geralmente, meus carros são na faixa de 10 para cima. Por quê? É um carro que eu ainda posso fazer o safety, eu sei que vai ter um... Vai estar mais tranquilo para poder entregar para o cliente, né? Porque imagina, o carro quebra e ele nunca vai falar que era 500 dólares o carro dele, 2 mil dólares o carro dele. Uma vez eu vendi o carro só para ajudar o rapaz, eu recebi ele, ó, eu recebi esse carro na troca. Foi 750 dólares. Tem que? Que isso? Pega aqui. Leva o carro, vê o safety. Ele levou, fez o safety, não, beleza. Você gastou quanto no safety? Nada. Como? Tinha 400 mil quilômetros o carro, ele está andando até hoje com o carro. Eu não acreditei. Mas aí é um achado, né? É um achado. Ele é quase impossível. Mas assim, ele é milagroso. Não sei se ele está mentindo para mim para poder... Até hoje, né? Para não trocar o carro. Não, ok, tudo bem, tá tranquilo. Então não quer que eu trocar o carro. Melhor é possível, né? Está em kit, vou lhe te ligar, hein? Agora, André, também tem uma pergunta em relação ao pessoal que está chegando aqui e quer começar a trabalhar na área. Isso. Qual é a vaga, o tipo de vaga que você acha que é o mais interessante para começar aqui? Olha, é assim, se você gosta de trabalhar na área de vendas, se você fala bem inglês, você está disposto a trabalhar sábado, domingo, tudo, e não ter medo de enfrentar essa diferença de público e tudo, faça alguns cursos, tenha online, muita coisa online, técnicas de venda também, tudo. Você chegar aqui mais ou menos e ter uma ideia de como é que funcionam as coisas, faz essa prova online ou então já estuda online esse curso para quando chegar aqui e for pedir emprego você já tem uma base, pelo menos, né? Porque tem muita gente que vai aceitar você que não tem experiência. Você vai entrar junto com aquela pessoa que tem experiência também. Você vai vir no Brasil e você não tem experiência canadense, você tem experiência brasileira. Você vai aplicar para essa vaga. Você entra ali, começa a trabalhar, tem público para todo mundo, dá para vender carro em qualquer lugar aqui no Canadá, tem um monte de lugar para você morar e trabalhar e atender não só a comunidade brasileira, mas o canadense em geral. O brasileiro, quando atende um canadense, é diferenciado também. A gente sabe lhe dar melhor, atender melhor o canadense também. E eles gostam para o brasileiro. E a posição assim mais comum quando a pessoa começa é de vendas mesmo. O nome dessa posição seria o Sales... Sales, Autosales, Sales Associated, porque tem vários nomes. Você fica mais bonito falar da maneira, você vai trabalhar na Mercedes, olha, Customs, Analista de produto, não, é produto... Fala bonitinho. Sim, sim. Specialist. Product Specialist. Vai chegar para você lá. Aí você vai na BMW, não, olha, ele é só o Sales Associated. Não, esse aqui vai ter a Car Sales, vai ter o cara do... só o Salesman, vai atender ele aqui. Cada lugar vai fazer da maneira. E falando sobre carreira também, você falou de trabalhar final de semana, então assim, a gente sabe que o Canadá, ele é rigoroso com a parte salarial, né? No Brasil, a gente sabe que tem a comissão de vendas, claro, sem falar valores, mas mudando o parâmetro, como que funciona isso? Por exemplo, você tem uma hora fixa, você ganha as comissões, o final de semana é mais a base... As três coisas, né? Como é que funciona? Você como vendedor de carro, você tem uma base salarial, mas você tem que pagar esse salário que você tem. Como assim? Por exemplo, se você vendeu 10 carros, esses 10 carros tem que cobrir o seu salário. Ah, ok. E o que você vai ter mais desse valor, você recebe também. Agora, chegou no mês, isso depende da companhia que você trabalha, tá? Chegou naquele mês, você não atingiu aquela meta, você vai ficar devendo o mês seguinte. Caramba, é acumulativo? Quantos meses pode acumular? Agora, que curioso. Geralmente, três meses, dois meses, depende, você tem um pouco. se você passou mais de três meses, você não é pra estar ali. É, não é teu perfil, não vai fazer outra coisa, né? Vai... É, porque você vai ter um salário mínimo pra trabalhar, você vai trabalhar mais de 40 horas na semana, você tem... Não tô querendo botar medo e ninguém... Não, mas é importante é falar a realidade também. É a realidade, né? É isso que a gente quer, passar o que acontece. Pra quem tá querendo mesmo arrumar vaga nessa área, né? Eu nunca, nunca, nunca fiz o mínimo. Eu nunca fiz o mínimo, mas eu sempre trabalhei com carro, eu sempre trabalhei em inglês com carro nos Estados Unidos e aqui, né? Nos Estados Unidos, eu cheguei a não vender carros porque foi na crise de 2008, Isso aí, terrível. Zerou, né? Zerava o mês, não entrava ninguém, uma alma, sua loja fechando, e quando eu vim pro Canadá era o outro mundo depois disso aí. Aqui no Canadá, graças a Deus, eu nunca tive que fazer parte do PUR. Isso como vendedor. Tem outros programas que você pode ter salário fixo, não tem comissão, mas são salários menores, você sempre tem que atender o cliente, tem meta do meu jeito, se você não atender a meta, tchau. Vai pra gerente de vendas, que é o outro, dentro dessa faixa, você já tem o salário fixo e mais comissão no total de vendas. no grosso, desculpa, depois dos custos. Isso são o T4, ou muda também, os benefícios. Isso, benefícios também. A gente já citou aqui, mas o T4 seria equivalente ao CLT, mas não é, tá longe ainda, mas seria o mais próximo pra fazer a comparação. Aí você tem um percentual, por exemplo, o vendedor tem um percentual do que o lucro tem do carro, tanto também, o gerente também. O F&I, é o cara que vai, você vai atender você depois que você comprou o carro. Aquele cara que fica querendo vender produto pra você. Ele só ganha, a comissão do que ele tá vendendo naquele momento pra você. Por exemplo, ele vai vender você a garantia de renda, vai vender você a proteção de pintura, aí ele vai ganhar em cima desse produto. Tem lugares, por exemplo, marcas premium, que ele não ganha só um salário fixo e ganha, por exemplo, se atendeu tantos produtos, você ganha um bônus. Não é ligado diretamente só pra comissão. E o salário fixo, quando você trabalha sábado e domingo, você tem aquele adicional por estar trabalhando? Não, porque você vai descansar durante a semana. Ah, então tem que compensar. Compensar, mas durante a semana o que você faz? Você vai deixar atender o cliente? Não, você vai vender mais carro, né? Vai vender mais carro. Quando eu comecei, eu fazia o seguinte, atendia o cliente no meu horário normal e eu entregava os carros no final do expediente. por isso, eu só amastei pro meu cliente. Os caras nem se olhavam pra mim na cara e falavam como? E a perspecção sua hoje é ativa, assim, ou como que é? Você vai, ou passiva, ou você vai, é o pessoal que vai, ou muda? Olha, hoje eu tenho o meu Instagram, mas 99,999999% das pessoas que compram carro comigo são indicação de outras pessoas. Ah, É eu mesmo, porque eu já indiquei pra Andrão, assim, seis pessoas. Mais um aqui, né? Eu só lembrando que o cinema é fechado, mas eu quero os ingressinhos do cinema, porque é show de bola. Verdade, verdade. E André, pra gente encerrar aqui, a gente tem o nosso quadro do Sal na Neve, que é o quadro que o nosso convidado, ele passa umas dicas pra ajudar quem está buscando oportunidades aqui no Canadá. Isso, isso. Você já chegou a falar, já deu algumas dicas aqui, mas se você quiser falar mais alguma aí... Em tudo que é área que você quiser atuar aqui no Canadá, o ideal é você já começar a pesquisar essa área aqui, entender como é que funciona essa área aqui, e se quer ser caminhoneiro, o que você precisa pra ser caminhoneiro? Se você quiser ser um executivo, sei lá, trabalhar na área de farmacêutica, saber o que precisa aqui também. Como chegar aqui achando que você vai ter essa função e do dia pra noite você vai entrar ali. Não é assim. Você vai quebrar mais a cara ainda. Entendeu? Se preparar, estudar bastante o inglês, porque você, tudo, você apesar do inglês aqui, ou então francês também, você pode ir pra Quebec lá. E se você puder fazer isso lá no Brasil já, você vai cortar bastante esse tempo. Não é chegar aqui tentar aprender o inglês primeiro, você vai aumentar a sua estadia num lugar onde você não queria estar. Porque é muito importante isso. Se você vem já preparado, já tem uma noção do que vai acontecer, você já vai entrar na área que você quer mais cedo. Eu sempre já trabalhei com carro, sempre gostei de carro, mas até demorei um pouco mais por causa do que negócio. Não, o primeiro é o dinheiro, vamos deixar entrar o dinheiro aqui e não estava tão feliz assim. E hoje, você dentro da minha área, eu trabalho às vezes 10 horas, e não sim que eu trabalhei 10 horas. Eu vi até a hora que eu boto o alarme pra tocar pra poder ir pra casa. Se não, eu fico ali, a minha esposa me liga, vem embora, desculpa, eu não tinha visto, eu não vi a hora. É que você realmente ama o que você faz, né? Aí é diferente, né? Exatamente, como até eu falo pra todo mundo. Se você é, um exemplo, advogado no Brasil e você quer ser carpinteiro aqui e você se realiza profissionalmente, vem pra cá, faz isso aí, o que você gosta. Agora, vem pra cá, faz uma coisa que você não gosta, você vai ser infeliz lá e infeliz aqui. É, vai ficar batendo cabeça, vai se frustrar muito. Muito, vai ser infeliz dos dois lados, né? É aquele negócio, eu sempre friso muito isso, é estudar, trabalhar essa área de, ter o conhecimento do que você vai crescer aqui pra poder chegar aqui e diminuir o tempo que você vai passar batendo cabeça. É importante a gente falar também, a gente fala inglês, inglês é porque a gente tá em Ontária, assim, o André lembrou bem, o francês. A gente eventualmente esquece, né? Não, com a importância do inglês, porque nós estamos aqui em Ontária, mas, obviamente, você tem a possibilidade de falar francês também, se você, é outra coisa, a gente não entende muito de Quebec, porque nós não moramos lá, inclusive, pessoas que moram lá e que estiverem aqui e quiserem falar, a gente tá aberto. A gente vai até falar agora, aproveitar pro encerramento, quem quiser conversar com a gente, se você tem uma experiência profissional relevante, se você quer conversar com a gente, expor sua experiência, manda um e-mail pra gente no carreirosnocanadá, arroba gmail.com, e a gente conversa, a gente vê se, realmente, a sua experiência é o que a gente tá procurando aqui pra moço, pra... Pra compartilhar com o pessoal. e pra compartilhar com o pessoal, então a gente tá aberto, isso é ótimo, pra... Por favor, entre em contato, ou pelo Instagram também, sempre, a gente tá com uma agenda, graças a Deus, boa, né, a gente tem vários episódios bem interessantes vindos aí, mas sempre... Agora vamos pegar o embalo, vamos encher essa agenda aí. Mais aí. Pessoal de ligação, por favor. Por favor, por favor, a gente já vai tomar porrada com todos os episódios aí, vem aqui e fala, não, Rodrigo, naquele episódio 2, no minuto 35, vamos... É, e também que você falou sobre essa questão do francês, e aí é válido também você procurar lá no... Quais são os requisitos, né, que pedem lá pra essa... Onde o francês é demandado, né. Já tive ligações de Quebec, né, liga pra gente, aí você fala francês, aí o pessoal, olha, português é muito próximo do francês, fala com ele aí. Eu falei, não, 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 gente. O pessoal me transfere cada ligação, mas você não fala com o outro rapaz outro dia, não, aquilo ali é português, não é francês. É engraçado que o pessoal também, assim, o canadense, eles, pelo menos que eu conheço, não é com a frequência que você acha aqui em Ontário a pessoa que fala francês, né, canadense mesmo, né. Assim, a maioria que eu vejo é quem, ou quem veio de Quebec ou de, por exemplo, de Moncton, New Brunswick, que veio pra cá, é que tem as duas fluentes, assim, mas geralmente de Ontário eu não vejo falar as duas não, só mais inglês. É porque eles estudam na escola, mas eu acho que é que nem no Brasil estudar inglês, né, que o inglês de, deve ser, eu tô imaginando, tá, é o francês de colégio que é só... Tem escola de imersão, né, você pode fazer francês todo o período do tempo e o inglês é secundário, como você tá vivenciando o inglês, fica mais fácil, né. De repente é o caminho, né. Sim, sim. As crianças têm a opção, eu não fiz ainda, mas talvez a minha mais nova, vá. E, André, eu agradeço mesmo pela sua participação, foi muito bom esse bate-papo aqui. Obrigado. Deu pra tirar dúvidas de casa, deu pra falar de carreira, deu pra falar de tudo hoje. É um pouco diferente do que a gente fala, normalmente a gente foca bem na carreira, e isso foi bem legal. por ser um assunto, né, que demanda muita curiosidade, né, é bem vasto, e até, como o Felipe falou, vai ser legal, você vê que é uma outra oportunidade também, porque eu acho que perguntas de carro são infinitas, né. Por favor, né, sempre tem, sempre tem. Obrigado mesmo, de verdade, André. Obrigado a você. André, se você quiser falar no seu final também, se deixar em contato com as suas redes sociais, tudo que você quiser, assim, agora faz o seu jabai como vendedor agora. Pode entrar em contato no Instagram, né, carros e Canadá, né, a pessoa vai deixar ainda esquecendo de ouvir também, André Ribeiro aqui em Ontário, né, telefone, se quiser deixar, pode ser assim. Vontade, o microfone é seu. É o meu celular, pessoal, não liga às quatro da manhã, não. São duas horas de fundo, as vezes, tá? 647-217-3551. Depois é só ligar. André Ribeiro. Tá ótimo. Valeu.